Bom dia a todos e todas e todes. Vamos dar início à nossa audiência pública. Às 10 horas do dia 25 de abril, havendo número regimental, conforme publicado no edital de 20 de abril de 2023, ou melhor, às 10 horas do dia 25 de abril, declaro aberto os trabalhos da primeira audiência pública, da Comissão de Combate às Discriminações e Preconceitos de Raça, Cor, Etnia, Religião e Procedência Nacional, com o tema Racismo Religioso e Aumento dos Equipamentos. Para compor a mesa, está aqui o nosso vice-presidente, nosso decano, deputado Carlos Mink, que tem uma vasta experiência. Chamar também aqui para compor a mesa, também nosso segundo decano, experiente, que novo estilo, está com o estilo Mink aí agora, está com o jalequinho. Nosso deputado de outono e de paula original, porque o pai vem depois, ele só passou a ser pai quando teve o filho. Então, outono e de paula original, está aqui para participar conosco. A deputada, também membra da comissão, a deputada... Não vou errar seu nome, eu vou chamar pelo nome original, que é Amanda Merlau, mais deputada conhecida carinhosamente por todos nós, Índia Merlau. Viu que eu não ia errar seu nome, você disse. Tanto é que eu sei seu nome original e sei seu nome de guerra. Vamos lá. Calma, você é ansiosa, você tem que ter ansiedade, vamos devagar, vamos chegar. Senão a gente se torna intolerante. Está aqui também a nossa que muito nos honra com seu nobre estilo. A Renata tem aqui, vou revelar um segredo para todos vocês. A Renata usa sempre um vestido monocolor com um blaze colorido. Se, porventura, ela tiver com um vestido... Capulana. Ah, capulana. Essas coisas não são para mim, isso aí é daqui. Eu venho de São Gonçalo, as coisas lá são muito mais simples. Aprendi lá na manhã. E sempre usa, no caso de hoje, ela está com um vestido com várias cores e, no caso, um... Como é que é o nome? Capulana? É isso? Não, mas esse daqui é um blaze. É um blaze monocolor azul. São os tecidos africanos. Está certo. Ela... Faz parte. Vamos lá, pessoal. Independente da nossa... E aqui a nossa amiga Renata Souza, também uma guerreira que está aqui para debater com a gente e participar com a gente. Além das minhas brincadeiras aqui, que eu acho que faz parte da suavização do nosso dia, o tema é um tema sério. E, mesmo com essa questão, eu quero também chamar os movimentos que aqui estão presentes para vir compor a mesa conosco. Eu queria convidar a Dolores Lima, que é do Fórum Estadual de Mulheres Negras do Rio de Janeiro. Chamar também o Justino Carvalho. Cadê ele? Justino? Isso. Superintendência de Promoção de Liberdade Religiosa da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos. Para compor a mesa também conosco. Tem alguma orientação? Vamos apertar aí para a gente poder caber. Para caber todo mundo. Chamar também. a Maria Carmen de Sá, que é da Defensoria Pública, assessora da Defensoria. Obrigado, Carmen. Chamar também a Andressa Oliveira, do Movimento Negro Evangelico, Nossa Guerreira. Chamar aqui o Leonardo Iorio, que é vice-presidente da Comissão de Combate à Intolerância. Chamar aqui a Glaucia Nascimento. Quanto tempo, né, Glaucia? Ontem nós estivemos juntos lá, né, só João? Secretária-Geral da Comissão de Direitos Humanos e da Assistência da OAB. Chamar a minha colega de movimento estudantil, há mais de 30 anos que eu a conheço, pós-graduanda em História da África e Ciências da Religião pelo INE, ex-coordenadora do Centro de Promoção da Liberdade Religiosa, o CEPLI, nossa amiga Lohane Machado. Estalada aqui a mesa, nós vamos estar fazendo anúncio, daqui a pouco algumas pessoas também vão estar aqui participando, tem vários aqui representantes que vão estar saudando essa audiência. Quero dizer que é um tema de extrema importância, visto que a nossa sociedade tem aí o aumento do número da intolerância no Brasil, aumentou em 106% nos últimos dois anos, né, passou de 583 casos em 2021 para 1.200 em 2022, uma média de três casos por dia. O Estado do Rio de Janeiro ficou no segundo lugar entre os casos de intolerância, né, e que marcam o racismo religioso, atrás apenas de São Paulo, né, e logo em seguida tem a Bahia. É preciso que a gente avance. Então, eu vou estar aqui abrindo as nossas falas, vamos anunciar também aqui a presença de várias lideranças ao longo do processo, e vamos dando saudações aqui, começar aqui pela Maria Carmen, né, quebrar aqui um... pedir licença aos deputados e deputadas, porque a Maria Carmen tem um compromisso, em nome da defensoria, tá, peço que ela vá até o púlpito para fazer a sua... fazer a sua... a sua explanação. Olá, bom dia a todas e todos. Para quem não me conhece, eu sou Maria Carmen de Sassos, defensora pública aqui do Rio de Janeiro, e exerço a função de assessora parlamentar da defensoria, então acompanho os trabalhos sempre aqui da LERJ. Queria cumprimentar a todos e todos os presentes na figura do professor José Mar, que fez esse convite para que a defensoria pública estivesse presente, e agradecer a delicadeza de deixar eu fazer minha saudação antes, porque realmente eu vou precisar me ausentar. Quem deveria estar aqui, e eu até consigo ver as caras de decepção, era a doutora Daniela Silva, que é a pessoa da defensoria, que geralmente fala sobre esse tema do racismo religioso, fez recentemente uma oficina para regularização, formalização dos terreiros lá na defensoria, mas que, de fato, tinha um outro compromisso também institucional e não pôde estar presente, me pediu para estar. E, é claro, como a vida está complicada, que são várias reuniões se sucedendo, eu também tenho uma reunião agora, daqui a pouquinho, 11h30, então não vou poder ficar o evento todo. Mas vim aqui hoje para colocar, reafirmar o compromisso da defensoria pública com a LERJ, que nós sempre temos, estamos presentes sempre, em todas as audiências públicas, eventos que a Assembleia chame a gente, e reafirmar o compromisso com a sociedade civil, com os movimentos que estão aqui hoje, que têm na defensoria sempre a porta aberta para acolhimento, para reclamação de quaisquer violações de direitos, para atendimento, para dúvidas. Muito se fala sobre o Estado laico, que eu acho que, às vezes, há uma má compreensão de que o Estado laico é aquele que não tem religião, ou aquele que é completamente neutro. O Estado laico é aquele que não faz opção por nenhuma religião, e que, portanto, tem que reunir condições para que todas as religiões consigam ser exercidas plenamente. Afinal de contas, a experiência espiritual é uma experiência individual de cada um, e todos são cidadãos do Estado, todos têm o direito de exercer a sua religião da mesma forma. Então, a partir daí, acho que as instituições públicas e a defensoria pública se inserem nesse contexto, é uma instituição que sempre vai olhar e atender quaisquer violações de quaisquer religiões que se sintam assim e que possam procurar a instituição para esse intento. Vou ficar aqui um pouquinho, até onde eu puder, mas qualquer encaminhamento que essa audiência pública queira fazer, tem os meus contatos, tem o e-mail da assessoria, tem o meu WhatsApp pessoal, para que possa fazer o encaminhamento e a gente daí receber quaisquer solicitações, enfim, que sejam destinadas à defensoria pública na data de hoje. Agradeço mais uma vez o convite e me coloco à disposição. Obrigada. Obrigado, Dolores. Segui o procedimento. Vou chamar aqui o nosso deputado Carlos Mink para fazer a sua fala. Bem, bom dia a todos e todas. Queria cumprimentar os movimentos sociais aqui presentes, minhas companheiras deputadas, deputados aqui da comissão. E uma abertura aqui, uma saudação. Primeiro, reconhecendo aqui a defensoria. É uma defensoria que está sempre muito presente aqui. Todos os temas que a gente trata, questão do machismo, dos estudantes, dos LGBTs, não há tema que a defensoria não esteja presente. mais do que isso, não assuma uma posição de defesa exatamente dos excluídos, daqueles que não têm poder econômico e são sempre as maiores vítimas. Queria saudar especialmente o nosso companheiro professor Josemar, presidente da comissão. Fui vários anos presidente dessa comissão. Fizemos muitas audiências públicas. Foram propostas leis pela comissão que foram convertidas, projetos que foram convertidos em lei. E combatendo diariamente o racismo, o machismo, a intolerância religiosa. Eu me lembro, aqui a nossa companheira Lohama, que sempre assessorou brilhantemente aqui a comissão, muitos casos de destruição de terreiros, de casa de Umbanda, de Candomblé, muitas vezes. Reuniões que nós fizemos com delegados, delegados de várias áreas da capital, do interior, de homicídios. Era uma... Isso não acabou. Mas teve um momento que não havia um dia, professor Josemar, deputada Renata. Não havia um dia que não havia uma denúncia desse tipo. Era realmente uma blitz, uma coisa impressionante. Então, ao longo desse tempo, nós conseguimos fazer projetos que viraram leis, projetos coletivos da comissão de combate ao racismo e à intolerância religiosa. Por exemplo, nós temos a delegacia de combate à intolerância e ao racismo. Só que ela é pequena e está só na capital. Então, nós aprovamos leis para internalizar, interiorizar a delegacia. Outra, nós fizemos leis, e agora temos que partir, para o cumpra-se delas, que obrigam, por exemplo, a área nossa de inteligência e de segurança pública, a fazer relatórios pormenorizados de como é que são essas agressões, quem são os agressores, os agredidos, onde é que elas ocorrem, de que forma ocorrem, para que isso venha subsidiar políticas públicas de prevenção. Políticas Públicas de Prevenção. Quer dizer, não basta ter uma leitura só quantos foram. Tem que saber como foram, quem são os agressores habituais, seja do racismo, seja da intolerância, seja da LGBTfobia. Então, isso sim é um trabalho que pode alimentar uma política de prevenção. Outras coisas importantes. Nós temos que trabalhar... Ninguém nasce racista. Ninguém nasce intolerante. Ninguém nasce machista. As pessoas, infelizmente, aprendem a ser racistas e intolerantes. Então, a questão... Deputado da Índia, a questão da prevenção nas escolas é muito importante. Nós, por exemplo, fizemos uma lei, e estamos no cumpra-se, alguns poucos casos estão sendo cumpridos, que é Maria da Penha nas escolas. O que é isso? Combater o machismo desde os bancos escolares. Nós temos uma outra lei que também passou pela comissão, a Lohama participou bastante disso, a Eliane do nosso gabinete se empenhou, que é uma lei que pega a lei nacional do ensino das culturas indígenas e africanas nas escolas. Então, tem essa lei de 20 anos, que, infelizmente, não é cumprida. Então, nós fizemos uma lei, professor José Mar, dizendo o seguinte, não, tem que fazer dessa forma, ouvindo o Conselho Estadual de Educação, com tais questões no currículo, aqui e ali e acolá. Por quê? Muita gente acha que... África é uma coisa só. Na verdade, tem N culturas, N religiões, N tradições. Tem muita gente que acha que os indígenas são uma coisa só. Não são. Cada povo indígena tem a sua particularidade, a sua história, a sua tradição, a sua religião também. Então, quanto mais você conhece, você começa a se vacinar contra o preconceito. Então, nós temos que fazer esse cumpra-se da lei, inclusive o município do Rio, é bom que se diga, até o secretário municipal de educação, vou concluir, é o Ferreirinha, que foi até há pouco tempo deputado conosco aqui na casa, ele, na Secretaria Municipal de Educação, está cumprindo a lei do ensino das culturas afroindígenas nas escolas. Isso, por si só, resolve tudo? Não. Mas ajuda. Ajuda. Então, eu concluo aqui agradecendo, como sempre, a presença de todos, vejo uma participação grande dos deputados, parabéns aí ao nosso presidente, que fez uma convocação bem incisiva, que nós todos obedecemos, e tenho certeza que nós vamos dar continuidade ao que vinha sendo feito e acrescentar sempre outras dimensões, porque a realidade é assim, a gente tem que resgatar o que foi feito no passado e acrescentando novas demandas no combate ao racismo, à intolerância, ao racismo religioso, e criando mecanismos, não só punitivos, mas, sobretudo, preventivos. É uma guerra cultural. A gente tem que combater a cultura do ódio, combater a cultura do estupro, combater a cultura do extermínio dos povos indígenas. Isso se faz com educação, com cultura. Daí a importância dessa comissão, professor Zosemar, presidente, ter uma conexão muito grande com as comissões de educação, com as comissões de cultura, com a comissão de mulher, aqui fortemente representada pela nossa guerreira Renata Souza, porque, na verdade, não é um trabalho estanque. Esse tema, ele é transversal. E assim tem que ser tratado. Obrigado a todos. Parabéns. Vamos em frente na luta por uma sociedade mais fraterna, mais solidária, menos intransigente, menos violência. Viva a liberdade religiosa, viva a igualdade e a fraternidade. Ódio nunca mais. Passar a palavra agora para o nosso deputado Otônio de Paula Pai. Bom dia a todos e a todas. Eu sou pastor evangélico há 47 anos. Estamos aqui na alerje para, de alguma forma, trazer alguma contribuição à sociedade do nosso Estado, ao Brasil. E eu quero dar boas-vindas a todos que aqui estão para debater, para discutir esse assunto tão importante. A audiência pública é mais importante para quem é convidado e quem está assistindo do que para nós, deputados. Porque deles nós vamos colher as informações as opiniões e chegarmos à conclusão de que precisamos melhorar. Então, peças importantes aqui nessa reunião são vocês. Bem-vindos. Essa é uma casa do povo. E, por falar em racismo religioso, intolerância, essa casa tem dado exemplo de que sabemos conviver com todas as religiões, com todas as crenças, com todas as fés. Nesse auditório, se reúne aqui evangélicos, fazendo seus cultos, outras cerimônias religiosas de outras religiões. Isso demonstra que o parlamento estadual está de portas abertas para discutir esses assuntos tão importantes que vai trazer, vai elucidar, vai trazer esclarecimento de um modo geral e promover leis que, de alguma forma, possam coibir abusos, seja qualquer segmento da sociedade, mas como o que nós estamos discutindo, religioso, parabéns professor Josemar, Carlos Ming, meu companheiro, decano, grande experiente nessa casa, Índia Armelal, Renata Souza, tem outro deputado? Não. Então, dando boas-vindas a vocês. E a audiência pública, como eu disse, é para isso, discutir, debater, buscar soluções e estabelecer políticas públicas, principalmente nessa área. Eu, como esse histórico de pastor evangélico, graças a Deus, na minha formação, tive ensinamentos que, principalmente da parte daquele que eu creio, nosso mestre, Jesus Cristo, ele nunca discriminou, não é? em todos os sentidos, e não seria eu que seria educado pelos meus pais, por aquilo que creio, entendo que é certo, ser, discriminar e ser um defensor da discriminação. Então, da discriminação. Estamos aí para discutir o assunto, bem-vindo a todos, parabéns à comissão que está promovendo o evento. Obrigado, deputado. Passar a fala para a deputada Indiar Merlau. Boa tarde para todos aqui presentes. Eu quero deixar claro que a LERJ, dependente de bandeira, sempre falo isso, trabalha para o povo, aqui temos vários partidos e várias ideologias trabalhando para o povo. eu quero que vocês olhem para a sala e vejam a mixigenação que o Brasil é. Nós temos brancos, negros, descendentes de índios, pardos, e cada um tem o direito de ter a sua religião e ser respeitado. Então, eu queria deixar só uma observação aqui, por favor, eu sou católica, que a intolerância, ela não deve ser aceita por nenhuma religião. Não é porque um grupo é maior, como um cristão, que temos que virar as costas para a violência também que sofremos. A intolerância, ela não pode vir de nenhum lado. O racismo, ele não pode vir de nenhum lado. O respeito, ele foi feito para todos nós. Enquanto ficarmos dividindo nossa população, o respeito, ele nunca vai chegar. Eu estou aqui por vocês, eu respeito todas as religiões, mas eu quero que vocês pensem, por favor, nenhuma religião merece discriminação ou intolerância, senão não vamos conseguir caminhar juntos. eu vou me ausentar também, mas eu estou aqui, meu gabinete é aqui embaixo, quem quiser passar lá no 502 para conversar. A doutora Carmen foi muito feliz na posição dela de somos livres para seguirmos ou não termos religião. Esse é o povo brasileiro, mas, por favor, se atentem, não é porque somos maioria também que devemos ser esquecidos. Como o deputado falou, o nosso, o Tony de Pai Paula, nossa alérgica está de portas abertas e sempre aceitamos a todos. Intolerância realmente não vai existir aqui de nenhum dos lados. Como o Mink falou, ódio não vamos ter, só queremos tratamento igual para todos, independente de cor, de raça, de gênero e de religião. Obrigado. Obrigado, Índia. Passar agora para a nossa deputada, Renata Souza. Bom dia. Bom dia, deputados e deputadas. Muito importante a primeira audiência pública desta comissão trazer esse tema que é tão fundamental. Falava aqui para o José Mar, que ele esqueceu que eu faço parte desta comissão. Falei, eu sou suplente, mas eu sou uma suplente ativa, eu venho para as paradas. Mas é evidente que a gente sabe da importância das comissões, das audiências públicas é o momento mais feliz que a Alerj tem, porque é quando a Alerj se abre a ouvir a população e trazer aquelas insatisfações diante de leis que não são cumpridas, mas também diante da possibilidade de fazermos outras leis que garantam a superação dessa lógica do racismo religioso e da intolerância religiosa. é claro que quando falamos de intolerância religiosa e observamos os dados cada vez mais alarmantes com relação à violência contra as religiões de matriz africana, isso fica também bem evidente que há uma situação de maior vulnerabilidade, em especial na Baixada Fluminense e também em áreas fora necessariamente do grande centro do Rio de Janeiro, mas onde pessoas que andam de branco na sexta-feira são hostilizadas, onde temos famílias perdendo seus filhos, perdendo a guarda de seus filhos porque iniciou no candomblé ou na Umbanda. a gente nunca viu evidentemente uma criança ao ser batizada seja na igreja católica, seja nas igrejas neopentecostais, terem seus pais seguidos e perseguidos e sofrendo a ameaça de perder a guarda dos seus filhos. Por que eu estou trazendo esse elemento? Porque nós conseguimos colher muitas das denúncias relacionadas ao povo de santo, ao povo de terreiro, denúncias de violência com mães e pais de santo. Carlos Limim, que lembrava aqui da reunião com a polícia civil que fizemos aqui na Assembleia Legislativa, justamente porque essa intolerância, esse racismo religioso se abateu de maneira muito concreta com relação àqueles e aquelas que professam a sua fé nas religiões de matriz africana. Então, nesse sentido, e eu achei muito feliz a escolha desse mês, abril, porque nós fazemos aqui nessa casa o abril verde em homenagem ao Sain, que é o orixá das folhas, e a gente sabe que sem as folhas não há orixá, justamente trazendo elementos para que a gente possa discutir política pública, mas que a gente possa sair dessa lógica e tentativa cotidiana e diuturna de demonizar as religiões de matriz africana. Então, nesse sentido, é um trabalho que fazemos pedagógico e didático com o mês inteiro, podendo ter as casas, os terreiros abertos para receber as pessoas para debates como esses, mas não só isso, para a gente pensar conjuntamente como podemos construir formas de ser e estar em sociedade, cada um professando a sua fé. Então, nesse sentido, nós fizemos alguns pedidos de abertura dos navis, que é o núcleo de atendimento à vítima de intolerância religiosa, em especial em Belfor Roxo, porque nós recebemos também da Baixada Fluminense de Belfor Roxo uma situação de invasão de terreiros. Então, nesse sentido, é fundamental que esses núcleos funcionem. um outro elemento que a gente trouxe com um debate importante é o levantamento de dados com relação ao racismo religioso e também à violência contra as religiões. Bom dia, Dani Balbi. De matriz africana. Por isso, nós fomos provocados pelas mulheres de axé do Brasil, pelas mulheres de axé do Brasil, para que nós pudéssemos fazer no Rio de Janeiro o Observatório Mãe Beata de Emanjá, porque lá na Bahia elas já estavam, as casas de Santo Matriz, já estavam observando o Rio de Janeiro como o epicentro hoje no Brasil de violência e de racismo religioso. Então, começar por aqui essa escalada de debate concreto foi fundamental nesse sentido. Então, fomos provocados também pela Irmandade da Nossa Senhora da Boa Morte, que é uma irmandade que tem mais de 200 anos e que eram exatamente as mulheres que compravam as cartas de alforria para si próprias, para os seus companheiros, para os seus filhos, mulheres que trabalham com quitutes. Então, essa irmandade também nos provocou a fazer o debate com relação à pobreza menstrual. Então, só para lembrar que, às vezes, um tema pode parecer que não está ligado ao outro, mas é fundamental que a gente possa falar de desigualdade social, de desigualdade para onde essas meninas, mulheres, têm uma dificuldade de acessar aquilo que é o mais básico, que é um absorvente íntimo, muitas vezes deixam de ir à escola porque não têm o absorvente íntimo, e pensar que foram as mulheres de Axé do Brasil que estartaram esse debate. Então, a gente precisa ter memória também, porque, às vezes, a gente fala das coisas, é como se a gente estivesse, a cada dia, inventando a roda, quando tem muito o trabalho sendo feito e essas mulheres têm protagonizado esses trabalhos. Então, a gente está aí com uma série de ações, fechando agora o Abril Verde, fizemos a abertura aqui na Assembleia Legislativa, trazendo esses elementos que são centrais hoje para aqueles e aquelas que professam a sua fé nas religiões de matriz africana. Então, Axé para quem é de Axé, amém para quem é de amém, e sintam todos abraçados e acolhidos pela gente aqui na Assembleia Legislativa, porque esse é o lugar onde o povo merece ter voz, vez, e mais que isso, ser protagonista da mudança social que nós precisamos. Muito obrigada. Obrigado, deputada Renata. Uma honra estar aqui contigo. Chegou agora duas nobres guerreiras, duas nobres deputadas, a deputada Dani Balbi e a deputada Dani Monteiro. Chegaram aqui as Danes. Comitiva das Danes. Antes de abrir a fala para as Danes, que estão dando um dane-se ao racismo, eu vou aqui anunciar... Eu vou anunciar aqui a presença de alguns representantes que muito nos orgulham aqui nessa nobre audiência. Primeiro é a Daniela Pereira Vasques, que é assessora de ensino religioso da Secretaria de Estado e Educação. o Matheus Aquino, que é representante do Ileare Tundi. O Roberto Carlos, que é coordenador do coletivo Casulo. Deixa eu pedir às pessoas, quando eu for anunciando, as pessoas se identifiquem até para que outras pessoas possam conhecer. Vou repetir aqui. Daniela Vasques. Está aí. Opa, salve de palmas. O Matheus Aquino. O Roberto Carlos. A Leonor Maria Leonidio, que é coordenadora do APNS Rio. Cadê ela? Ótimo. A Nilza Maria Pereira, que é do Centro Espírita dos Servidores de Jesus. Roberta Miguez, que é do Instituto Omi Loná, que é lá de Guaxindiba, no Gebara, na divisa entre São Gonçalo e Itaboraí. O Nelson Tomigê, que é vice-presidente do Omi Loná, também lá do Gebara. A Margarete Azevedo, que é assessora da nossa Renata Souza. A Nilza Maria Pereira, O Xande Carvalho, que é coordenador e professor do projeto em africanidade na dança e educação do PADUFRJ. Tem mais gente aí. As pessoas, eu peço que as pessoas se anunciem ali com a nossa assessoria, com a Darelli, com a Gilma, também com a Cris Malongo, com o Alex, com o pessoal, quem for da nossa assessoria e tiver com um crachazinho, está para ser anunciado aqui na frente. Temos aí também a nossa presidenta do PSOL 9 Iguaçu, Simone Cacheiro. E vou anunciar aqui a lista de oradores, passar para as duas deputadas, para as duas Danes, e passar depois os nossos oradores da mesa. chamar aqui as duas Danes ou tiram para o ímpar ou a Dani que chegou primeiro, que é a Dani que é a Dani Balbi. Olá, bom dia a todas e todos. É um prazer rever amigas e amigos queridos, pessoas que são referências no tema do combate à intolerância religiosa, e que são referências também no sentido da promoção das culturas e da religiosidade de matriz africana. Então, é muito importante que nós estejamos aqui hoje lotando esse auditório para discutir um tema tão sensível, tão importante, e que urge por soluções emergentes, que é justamente o avanço da intolerância religiosa aqui no Estado do Rio de Janeiro. Essa mesa é oportuna no sentido de reunir e possibilitar a celebração da resistência dessas culturas, dessas tradições dos povos oriundos de África que vieram e resistiram através, seja, da continuidade do culto aos seus ancestrais, aos seus oristais, mas também que foram compelidos a reorganizar a própria fundamentação desse culto, dando, inclusive, origem à religiosidade, sincréticas que são genuinamente nacionais e que marcam também uma das características do povo negro, do povo de Axé, que é a possibilidade plástica diante do sagrado, a possibilidade de integrar a continuidade da sua religiosidade através de uma compreensão muito menos rígida do próprio sentido do sagrado. Mas essa mesa, além da celebração, é também uma mesa de denúncia. Nós, há muitos anos, pelo menos há 20 anos, estamos acompanhando estarrecidas, estarrecidos, o aumento dos casos de perseguição aos estabelecimentos que professam os cultos destinados à continuidade dessas religiosidades de matriz africana. Perseguição a Yalorixás, a Babalorixás, que há muitos anos eram estabelecidos em comunidades tradicionais e que, desde o momento em que nós assistimos à escalada da tomada de determinados territórios por forças de segurança paralelas, que, na verdade, implementam o medo e a perseguição nesses territórios, nós assistimos também à perseguição a essas lideranças religiosas tradicionais. Os dados são alarmantes, aumentou em 300%, mais ou menos, o número de denúncias que dão conta da perseguição a esses terreiros de matriz africana, especialmente em localidades afastadas dos grandes centros urbanos, aqui no estado do Rio de Janeiro, na Baixada Fluminense e na Zona Oeste, que são as localidades onde se concentra o maior número de casos de perseguição e até mesmo assassinato de pessoas que professam religiosidade de matriz africana, expulsão de lideranças religiosas constituídas e reconhecidas e o aumento da escalada de violência e perseguição a crianças, inclusive, que precisam expressar sua religiosidade através dos próprios ritos e da própria liturgia necessária a essas religiosidades de matriz africana. Então, é muito escandaloso do que nós vimos assistindo e é escandaloso também que, nesses últimos 20 anos, com esse aumento em cerca de 300% desses casos de intolerância religiosa, os registrados, porque parte significativa sequer chega às delegacias, nós também assistimos uma leniência ou pelo menos um descaso do poder público no sentido de estabelecer fiscalização mais rigorosa e punição para esses agentes que cometem o crime de intolerância religiosa. Talvez porque, e esse talvez é irônico, o próprio poder paralelo instituído tem a força para coibir, inclusive, as iniciativas do Estado de garantir a preservação dessas religiosidades de matriz africana. é importante, portanto, que nós atuemos no sentido do fortalecimento das estruturas de combate à intolerância, de combate à intolerância de forma violenta, com ataque a crianças, com ataque aos mais velhos e às mais velhas que organizam e ordenam o culto dos oriçais, mas também é importante que nós avancemos no sentido de dar consequência à luta e às conquistas que nós já obtivemos nesse processo. Quais delas? O estabelecimento das leis que determinam o ensino das religiosidades, da cultura e da história dos povos africanos que vieram para o Brasil através de uma diáspora forçada, porque são várias frentes de luta que possibilitam que nós conquistemos vitórias. E uma delas é justamente a luta pelo campo da narrativa, pelo estabelecimento do simbólico, a forma de organização hegemônica da sociedade que se pauta num cristianismo às vezes imposto e entendido como verdade absoluta, extremamente maniqueísta, foi muito eficaz em colocar as nossas formas de religiosidade como formas de religiosidade que, além de proibidas, representavam tudo aquilo de danoso e perigoso. E se nós não avançarmos no sentido da valorização da nossa cultura africana, da nossa religiosidade e das religiosidades brasileiras que nasceram através desse sincretismo que foi, inclusive, a nossa capacidade de resistência, materializou a nossa capacidade de resistência através da luta pela implementação das legislações que apresentam para as alunas e os alunos a possibilidade de ter contato com essas religiosidades, nós não conseguiremos também cessar esse ciclo de violências, além, é claro, de estabelecer mecanismos mais eficazes de controle e repressão a qualquer forma de intolerância religiosa. É por isso, para concluir, que nós apresentamos, protocolamos, na verdade, aqui uma proposição de lei que cria o Centro de Referência e Cidadania dos Povos Tradicionais de Matrizes Africanas, que, na realidade, estabelece uma ampla estrutura de apoio e acolhimento dessas lideranças religiosas e desses povos de terreiro diretamente ligados às religiosidades e à cultura de matriz africana no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, além de endurecer a punição e a toda forma de perseguição a pessoas que professam esse culto, mas também promovendo esse centro, promovendo a difusão dessa cultura tão importante para o próprio estabelecimento e a colunação do sentido do Brasil e aqui do Estado do Rio de Janeiro. Queria, no mais, deixar a nossa mandata à disposição dos povos tradicionais, dos povos de terreiro, de todas as religiosidades, para que nós possamos, além de enfrentar essa dura realidade que é a perseguição aos cultos, à cultura e a toda forma de religiosidade de matriz africana, para concluir, presidente, também promover ações que valorizem a nossa cultura e que possam enfrentar no campo do simbólico a demonização das nossas religiosidades. Muito obrigada, presidente. Obrigado, deputada Dani Balbi. Uma palavra agora à deputada Dani Monteiro. Bom dia, bom dia. Saúdo aqui o nosso presidente da comissão que está promovendo esse belíssimo e necessário encontro institucional entre o poder público e a sociedade civil. Peço aqui licença para chegar a todas as IAs, a todos os babás e também saúdo todas as lideranças religiosas aqui. Acredito que esse espaço é fundamental, porque falar sobre o racismo religioso é falar sobre uma necessária reparação histórica aqui no nosso país. 12 de maio vem vindo aí e é um momento de inflexão para nós o quanto a libertação aqui no Brasil não promoveu reparação e o quanto três séculos de colonização nos retiraram à nossa própria identidade, à nossa própria ancestralidade. Então, é óbvio que falamos aqui de violências acontecidas no hoje, mas é preciso contextualizar essas violências numa formatação histórica. É preciso entender que o esvaziamento daqueles africanos que vieram para ser escravizados era parte da colonização desses corpos. que até hoje a precarização que nós sofremos é oriunda da separação do espiritual e do material. Aqui ninguém está falando para convertido, ninguém está tentando converter ninguém, mas falamos, sim, de uma materialidade esgotável e que, na essência do ser humano, ao buscar a resposta do de onde veio, quem sou eu e para onde se vai, é, sim, a espiritualidade que traz o arcabouço totalizante. pensar que sociedades históricas e milenares cresceram, desenvolveram ciência, matemática, astrofísica, metalúrgica, a partir, sim, do entendimento espiritual, ou seja, que Ogum, o nosso orixá dos metais, foi fundamental para a indústria metalúrgica, entender que só se desenvolveu a agricultura com a fertilidade de Oxum, é entender a materialidade no hoje, o que se materializa a partir da nossa espiritualidade, é fazer dar chão, dar corpo, dar vida a energias. Então, falar aqui do racismo é entender o quanto que muitas vezes a retirada da nossa espiritualidade, seja no ontem ou no hoje, é utilizada, sim, para nos esvaziar, porque, sabe, vejo aqui o deputado Ottoni que é uma referência de uma religião que hoje abarca a nossa população preta e periférica, e é muito bonito para quem mora em favela, um trabalhador que chega cansado, esgotado, depois de passar duas horas no transporte público, não é, pastor Cosme? Chega lá e olha assim e passa em frente a uma portinha que tem uma mesinha pequenininha com bolo e tem lá um fiel, coloca a mão no ombro e fala, Jesus te ama. A vida não ama essa pessoa, mas Jesus ama ela e isso é muito importante. Isso dá uma materialidade para a vida dessas pessoas que é fundamental a gente também refletir, mas que esse amor em Cristo professado por muitos religiosos, e eu me referencio muito no pastor Henrique, que atualmente é deputado federal e faz esse debate também, o quanto que isso não pode ser utilizado para justificar a barbárie, a violação, a próprio adoecimento de vida, sabe? Jesus nos ama, mas o SUS público deve chegar para todos. Jesus nos ama, mas é necessário que a gente tenha educação pública para as nossas crianças, para que valorizemos as nossas famílias, é preciso ter assistência social, não é possível reduzir a maioridade penal, é preciso ter programas de transferência de renda, é preciso ter moradia popular, seja Jesus ou os orixás, falamos do direito à terra e território quando professamos a nossa espiritualidade. Então, aqui, professor Josemar Praia, concluindo que certamente o tempo se vai, queria dizer que a nossa Comissão de Direitos Humanos que presido aqui na LERJ está à disposição para tocar parcerias, também deputado Carlos Mink, como historicamente tocamos no âmbito do acolhimento e do atendimento a esses que foram violados, mas é preciso avançar em políticas já construídas aqui. Então, a história, a luta que, por exemplo, foi feita aqui pelo deputado Carlos Mink sobre a criação da DECRAD, é preciso a ampliação desses mecanismos de combate ao racismo e de denúncia. É preciso também entender os nossos templos religiosos como espaço de cultura, espaço de assistência social, espaço de acolhimento e de comunhão. Então, é preciso ampliar também estruturas de acolhimento no nosso Estado. E esse acolhimento, muitas vezes, não será feito no mesmo lugar da denúncia. Então, entender que estruturas é essas que precisamos construir. E é isso, saudar, novamente, agradecer aqui o espaço, dizer que chegou chegando e é necessário cada vez mais São Gonçalo, município importante de ocupar esse espaço. É terra de nascimento, também de espiritualidade. É terra dos nossos e vamos juntos. Axé para todos, Axé para resistir. Obrigado, deputada Dani, pelo carinho e também pela importante fala. Nós vamos ter aqui a mesa, os representantes da mesa agora, mas eu queria, antes, anunciar a presença do Rafael Esteves, que é assessor do deputado Yuri e representante do GT Povo de Santo de Petrópolis. Cadê o Rafael Esteves? Já se identificou? Ótimo. Patrick Melo, que é da iniciativa Direito à Memória e Justiça Racial. Cadê o Patrick? Obrigado, Patrick. Temos aqui Ogier Oguer Perle. Ogier Perle. Ogier Perle. Desculpe a pronúncia. Presidente do Conselho Estadual de Defesa e Promoção da Liberdade Religiosa do Rio de Janeiro. Joselene Negra Black. Cadê você, Joselene? Está aí. O Afro Divas, lá de São Gonçalo, poeta. Ariane Magalhães, que é do coletivo Aché em Luta, nossa presidenta, lá de Itaboraí. Rebeca Vieira, que é assessora da deputada Verônica Lima. Muito bem-vinda. Imã Hatzman Ramamed Momã, que depois, vice-presidente, que depois vai fazer uma fala aqui também com a gente, está listado para fazer uma fala. Muito obrigado. Que é da comunidade muçulmana Ramadia do Brasil. Estivemos lá no gabinete, fizemos uma boa conversa. É importante também dar a sua fala aqui. O Babalurixá Almir Batista, conhecido como nós, como Júnior Diogun, lá do Boa Sul. Também importante estar aqui do Ilê Azei Diogun, Luiz do Amanhã. Importante. E vamos dar sequência aqui. Está? Está jóia. Estamos juntos. Vamos dar sequência aqui à nossa mesa. É importante dizer que já tem uma lista de escritos, que depois eu vou ler. Mas vamos começar aqui com a Dolores Lima, do Fórum Estadual de Mulheres Negras do Rio de Janeiro, para fazer a sua fala. Cadê Dolores? Pode, claro. É uma honra. E nós estamos também fazendo aqui o material da comissão em relação, tratando sobre o tema do racismo religioso. Dolores, é contigo. Primeiramente, bom dia a todas, todos e todes. Bastante especial estar aqui, mas, antes de tudo, me cabe saudar, antes da mesa, a minha ancestralidade, que o Oiá possa conduzir a minha mente e Exu possa colocar boas palavras em minha boca. Quero saudar aqui essa iniciativa que foi deliberativa da primeira reunião ordinária no dia 9 de março dessa comissão, na nova composição. Então, quero aqui saudar primeiramente a iniciativa que o Ori de vocês iluminou, que tem que olhar para esse lugar que é do racismo religioso. saudar essa mesa a partir da presença e que bom de maioria das mulheres negras, saudar o presidente e o vice-presidente e saudar a plenária na figura do nosso povo lá de São Gonçalo, que eu já quero sugerir, deputado, que essa comissão delibere para realizar uma audiência pública no território que possa atingir de São Gonçalo a Itaboraí, possa fazer uma incidência bastante profícua como foi a primeira audiência pública da Comissão de Direitos Humanos dentro de um território tradicional no Helio Miojoaru. Quero dizer que eu saúdo essa iniciativa porque ela traz a sociedade civil para propor e eu entendo que estamos aqui para propor. Temos aqui grandes guerreiros dentro dessa casa que, em nome de Ogum, têm a sua armadura para defender as nossas questões aqui dentro. Então, quero saudar isso também. Quero dizer que fazer esse momento aqui, deputado, vice-presidente, vice-presidente, toda a composição, dizer que, no meu entendimento, é um momento de reflexão do que é que a gente pode melhorar da atuação da própria comissão. Eu venho acompanhando bem de perto por conta dessas questões, duas comissões em especial, que é a de combate à discriminação e direitos humanos. A gente tem um grande problema que é um problema da comissão e de um todo que são dos equipamentos de acolhida do nosso povo. Converso com essa comissão desde muito tempo e a gente precisa pensar em uma alternativa para isso. Essas duas comissões precisam nos ajudar a pensar nos equipamentos que acolhem. A gente quer trabalhar na prevenção, a gente quer trabalhar na prevenção, mas isso não é igual a uma vacina que a gente dá. Essas coisas estão acontecendo e, desde o momento em diante, desde a última grande notícia em jornal, eles estão acontecendo de forma silenciosa. Esse caso, que a deputada Renata Souza se dirigiu aqui, nem nós podemos efetivamente externar qual é a localidade exatamente, porque está tudo acontecendo silenciosamente. Nem as notícias mais são trazidas à tona. Falando na questão das notícias, eu queria também propor que a gente pudesse atentar de que forma essa casa configura a sua própria comunicação. E aí eu fui pesquisar para buscar como é que a comunicação da Alerj fala sobre as próprias deliberações. encontrei uma reportagem dentro da página da Alerj que diz que as oferendas de Emanjá podem ser tombadas como patrimônio material. Ora, bolas, não é oferenda a Emanjá. Se nós fazemos até hoje, perpetuamos esse rito, é porque, em algum momento dessa história, nossos antepassados atravessaram os Atlânticos em navios negreiros. e esta reverência ao mar, a gente está reverenciando desde sempre a Calunga Grande, o lugar onde foram despejados quem pôde ver amistades, sabe dessa realidade que eu estou falando, que foram despejados no Atlântico para chegar até toda a diáspora. Então, eu acho que é extremamente importante ter esse cuidado e uma reunião especificamente com a comunicação para ter esse trato. Por quê? A mídia, de um modo geral, ela já fala disso. A gente teve o caso em Nova Iguaçu de uma mãe de Santos que foi agredida e o slogan da matéria é a mãe de Santos diz que é agredida. Ela estava com o olho roxo, com a cabeça arremendada e é como se ela estivesse mentindo que ela foi agredida. Então, se a mídia, de um modo geral, a gente tem que fazer esse diálogo, a gente precisa fazer com esta casa também. Eu sei que você estava pedindo tempo para todo mundo, eu costumo ser disciplinada, mas eu queria abordar algumas coisas em relação ao racismo sistêmico e aí eu quero falar da ausência de dados. O Alô Alerj, todo mundo sabe que não é só esse canal que recebe esse tipo de denúncia. Então, o grande desafio é reunir todos os dados do tamanho real do que é a demanda do racismo religioso, porque o Estado está muito confortável, porque ele não sabe o tamanho real e vai criando paliativos que, na verdade, não adiantam. O conjunto de ações precisam ser empregadas na direção do combate ao racismo religioso, na educação, na segurança pública, na cultura, enfim, os diversos lugares. Então, eu quero já propor a essa comissão trançar um plano de trabalho, conjuntamente com outras comissões que eu já citei, igualmente importantes, que é Direitos Humanos, para conseguir pautar o governante desse Estado na direção de um conjunto de coisas. Saiu uma deliberação da CPI nessa casa e uma delas que foi cumprida foi a elaboração de uma cartilha de combate ao racismo religioso na escola. Mas ela foi concebida a partir da assistência social e, curiosamente, não a partir da educação. Ok, mas isso precisa ser dinamizado do ponto de vista pedagógico. Como é que ela está entrando nas escolas? Como é que ela está fazendo o debate? Como é que ela está fazendo a incidência pedagógica dentro das unidades escolares? Uma legislação específica que, se não me engano, foi o deputado Valdeque Carneiro que coloca em relação a isso, faz com que, em determinado lugar da escola, tenha lá todos os canais de denúncia sobre racismo religioso. Isso está sendo colocado nas escolas? Não sei. Enfim, a comissão precisa também dialogar com a comissão de educação dessa casa para saber como isso está conduzido. Quero aqui partir logo para a questão das demais proposições e solicitar que essa comissão faça um levantamento das que já existem. Eu não vou excitar porque já estou no meu tempo, mas as que já existem e como elas têm sido cumpridas. E é importante a iniciativa do deputado Carlos Mink do Cumpra-se. Então, além do deputado Carlos Mink, que outros deputados façam, incorporem esse Cumpra-se nesses diversos lugares. Eu queria, para finalizar, propor que o canal de comunicação já criado, Observatório Mãe Beata de Emanjá, também seja dialogado por essa comissão junto ao governante desse Estado, no sentido de priorizar a unificação dos dados. Aprimorar os equipamentos de acolhida, qualificação técnica nos moldes do combate à violência contra a mulher. Realização de uma campanha junto aos órgãos e a toda a sociedade visando desconstruir a manipulação das informações e desnaturalização do racismo religioso em todos os ambientes institucionais desse Estado. qualificar a linguagem da LERJ, reunir esforços para aprovação e aí eu coloco uma série de leis que já têm tramitado nessa Casa, mas que precisam ser levantadas. Concluo saudando as deputadas e deputados e agradecendo essa oportunidade e saudando especialmente o nosso povo lá de São Gonçalo pela presença ilustre aqui. Obrigada. Obrigado, Dolores. Aproveitar a sua... Está bom. Aproveitar para dizer que a nossa comissão tem um canal de denúncias que está aberto, o 0800 282 0802, repetindo, 0800 282 0802, para fazer denúncias relacionadas à questão da intolerância religiosa e do racismo religioso. Vamos dar sequência à nossa fala, anunciar a presença da deputada Gisele Monteiro, que teve que estar aqui presente também, mas foi ali dar uma entrevista nesse momento, e vamos seguir aqui aos nossos representantes. E anunciar também... Além das pessoas que estão aqui na mesa, o Justino, que é o próximo, a Maria Carmen, que já falou, o Arnon, a Andressa, a Glaucia, a Lohana, a Joselene Negra Black. Temos também inscritos para fazer fala no púlpito. O Irmã Hamed Moham, que é da Associação Amedia Islam, o Bábalo Richá Roberto Carlos, o Felipe Barbosa Carvalho, a Jaqueline Oliveira da Conceição, o Patrick Melo, o Eudacy Reis, o Marcelo Dias, que está aí, o Marcelo Dias? Está aqui fora, do MNU, nosso ex-deputado. O Leonardo Vieira. E quem quiser se inscrever, se inscreva com a nossa Oganir. Está aqui, não é? Ah, tem mais esses aqui? Ah, depois você me entrega aqui. Se inscreve aqui com a Oganir, quem quiser fazer o uso da fala vai fazer em três minutos. Vamos dar sequência? O próximo é o Justino, que é o superintendente da promoção de liberdade religiosa da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos. Justino? Pois não. Está contigo. Bom dia. Bom dia. Cumprimento aí e agradeço o convite do nosso deputado professor José Mar, os deputados, as deputadas, as autoridades religiosas aqui presentes, o presidente do Conselho Estadual de Promoção da Liberdade Religiosa, Olga Spern, a professora Daniela, da Secretaria de Estado de Educação. É de tirar um ou outro. Agradeço a oportunidade. Eu gostaria de apresentar para vocês a questão da superintendência, que ela vem suceder a CEPLIR, que é a nossa, muito bem representada pela nossa querida e ativista, e muito próxima do tema. Da CEPLIR desenvolveu-se para a SUPLIR, que é uma superintendência que existe dentro da Subsecretaria de Direitos Humanos, na atual estrutura do Estado. Existe a Secretaria de Estado de Ação Social e Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, e uma subsecretaria de Direitos Humanos dividida em superintendências temáticas. Então, lá nós temos a Superintendência de Promoção da Liberdade Religiosa, que é a SUPLIR, a antiga CEPLIR. Nós temos a Superintendência de Igualdade Racial, nós temos a Superintendência LGBTQTI+, nós temos a Superintendência do Idoso, nós temos a Superintendência da Pessoa com Deficiência, e temos lá também os Conselhos Estaduais, que são paritários. Tem representantes do Estado, através das secretarias, tem representantes da sociedade civil, que participam de um processo eleitoral, de escolha, exatamente, o meu querido deputado Ottoni Paula Pai. E temos também, no caso do nosso Conselho, que é o Conselho Estadual de Promoção da Liberdade Religiosa, nós temos, além disso, 21 religiões ali presentes, através de suas autoridades religiosas. Ou seja, você tem o Estado, você tem sociedade civil e você tem religiões no mesmo fórum, recebendo denúncias, situações de intolerância, promovendo também o diálogo interreligioso, que é o papel mais importante, e, além disso, também políticas públicas, dentro da estrutura limitada que hoje temos. O presidente para o Bienio 22-24 é o nosso querido Ogspeck, é um sacerdote da religião uíca, e eu estou como vice-presidente, como representante do Estado. No ano que vem, invertem as posições. Dentro da superintendência de promoção da liberdade religiosa, nós temos o NAVIR, que são os núcleos de atendimento às vítimas de intolerância, bem citados aqui pela deputada e pelo deputado Mink. Esses núcleos ficam localizados geograficamente em algumas cidades e fazem um atendimento interdisciplinar daquela vítima de intolerância, além de promover também a aproximação, através do diálogo interreligioso dos núcleos e das políticas públicas do Estado, sempre em parceria com o município. Esses núcleos são instalados em total parceria com o município, com a localidade que muito dá estrutura para a permanência desse núcleo lá, que basicamente tem um advogado, a disposição para orientação jurídica, um psicólogo, um assistente social e também um administrativo. Além disso, a porta de entrada das denúncias que nos chegam, porque existem vários canais, normalmente é pelo DISC-100 do Ministério dos Direitos Humanos, pela presença física do usuário em uma dessas unidades do navio ou na própria superintendência, também através da DECRADE. A DECRADE é a Delegacia Especializada de Crimes de Intolerância, inclusive religiosos, que fica na Rua do Lavradio. Ali, todos os casos de intolerância onde há suspeita de crime, eles são encaminhados para que possam ser abertos os inquéritos, o registro de ocorrência e que haja investigação e, se necessário, no final, a apresentação da denúncia pelo Ministério Público e segue o seu caminho no Poder Judiciário. Então, em um resumo muito rápido, essa é a estrutura hoje que nós temos mais dentro dessa cadeia de custódia, porque existem diversos outros segmentos na sociedade, sendo do poder público ou mesmo da sociedade civil e das instituições, que tratam desse tema. Como, por exemplo, nós temos a Comissão de Combate da Intolerância Religiosa, da seccional da OAB-RJ. nós temos também um conselho, uma coordenação de intolerância religiosa no município do Rio de Janeiro. Então, existe uma cadeia de custódia que precisa estar mais alinhada e trabalhando em conjunto para que nós possamos estar otimizando e aproveitando esses diversos agentes já existentes, cujo objetivo é um só. Mas o mais importante é manter sempre esse diálogo e esse tema aos olhos das autoridades religiosas. Essa é a grande forma de prevenção quando as religiões têm esse diálogo, essa interface, e isso se dá muito forte dentro de um conselho estadual, que poderia ser replicado nos 92 municípios do nosso Estado para facilitar e acompanhar a política pública. Com relação à cartilha que foi lançada na rede estadual de ensino, agora, no 7 de dezembro, a ação social participou da feitura da cartilha, mas o autor da cartilha é a Secretaria de Estado de Educação, que nos consultou, em conjunto ela foi feita para ser aplicada em toda a rede de ensino do Estado, num programa que vai acontecer agora, no decorrer desse ano. E finalizo, porque o tempo se foi, presidente. Ele já se sinalizou. E agradeço a oportunidade. Fechou? Obrigado. Dentro do tempo. Vamos dar aqui sequência às nossas falas. Temos aqui o Roberto Gomes, que é do Quilombo da Gamboa. Boa. Temos também a Andréia... Onde está o Roberto? Está aqui. Ótimo. A Andréia Lima, que está representando... É da Coordenação da Diversidade Religiosa, assistente social. Cadê a Andréia? Ana Luíza Balociano, está aqui a Associação Religiosa e Israelita. Andréia Soares Pinto, que é do Ginga UF. Cadê, Andréia? Abraão Santos, que é do Lumir Jacaré Jonsara. Leonardo Vieira, que é do Ginga UF. O pastor Leandro Gomes, que é da Igreja Evangélica Amor e Graça. Cadê? Cadê o... Está ali, ó. Está em pé. Ah, está em pé. É porque o pai Milton ali levantou na hora e a gente achou que era o pai Milton. E anuncia também o pai Milton aqui para a gente. O pastor Cosme Filipe Sem, que é da Assembleia de Deus e do Movimento Negro Evangelico. A Fernanda Maria Consendem. Cadê? Fernanda Maria. Diálogos do Cáceres e da UERJ. Pai Marcelo de Xangor, que é presidente estadual do Instituto Carta Magna. Da Umbanda. Liliane Graciano. Cadê, Liliane? Não está aí, não? Deve ter. Lá fora, depois a gente anuncia de novo. Que é da OAB, da Comissão de Igualdade e Luta pela Tolerância Religiosa. Nosso amigo Leonardo Matos, da Coordenadoria da Igualdade Racial da Prefeitura do Rio de Janeiro. Muito desorgulho de estar aqui. Fabiana Pinel, filha de santo, Leia Sé, Oxum, Omipare, Odei. Vou parar de Odei. Daí. Nadia Mariano Vasconcelos, coordenadora do Fórum de Mulheres Negras de São Gonçalo. Nadia. Grande Nadia. Está aqui também nosso amigo professor de Antropologia da UF, professor Rolf Malungo. Falei certo agora. Wanderlei Luzia, que é presidente do Centro Espírita de Servidores de Jesus. Vamos dar sequência às nossas falas. A gente vai acelerando. Tem muitos inscritos. Então, a gente vai estar encerrando as inscrições. Pedir para sermos mais rigorosos ao tempo, que é fundamental para que todos possam falar, que todos possam dar sequência. eu vou pedir a dar uma quebrada aqui na mesa e pedir para a Tânia Jandira, que é da Comissão de Combate do CECI, para fazer a sua fala aqui. E depois eu retorno, para que a mesa possa fazer essa sequência, com a Andressa Oliveira. Está desligado. Está desligado. Esses aqui eu acho que já foram. Bom dia a todos e todas, meu saravá fraterno, a todos os companheiros e companheiras das religiões de matriz africana e a todos os presentes. No momento, eu estou representando a Comissão de Combate de Intolerância Religiosa do Rio de Janeiro, que é uma sociedade civil. quem viria hoje é o nosso interlocutor, que teve um problema, Babalaô e Ivani dos Santos. Não vou me estender muito. É lógico que, sim, muito satisfeita com essa audiência pública. também essa renovação, apesar de, como movimento social, gostarmos muito do que vinha sendo feito, pelo companheiro Carlos Mink e outros. mas eu acho que a gente tem que avançar em algumas coisas, e eu acho que é importante que a gente tenha propostas. Eu, inclusive, vinha batalhando para que a gente tivesse propostas aqui hoje. teve várias coisas que foram retiradas na CPI contra a intolerância religiosa e não foram efetivadas. A questão dos dados de intolerância para a definição de políticas públicas, como cada um tem uma forma de coleta e definição, é importante. A outra coisa que a gente considera importante é o monitoramento real, real, desculpem, eu não sou tão política como Babalaô e Ivani dos Santos. Eu atendo as vítimas de intolerância que chegam a acessir e me incomoda muito algumas coisas. Não apenas porque eu sou um bandista, mas me incomoda. Os núcleos de assistência pouco assistem. Eu acho que a gente tem que ter claro isso. E tem que ser definido os locais de assistência a partir do número de casos. Não dá para ser apenas por política de aliados. Para vocês terem uma ideia, eu vou citar uma coisa muito rápida. Conversando com uma vítima de intolerância do tráfico, do narcotráfico de Nova Iguaçu, ela está indo à audiência, porque ela foi à polícia e estava sendo assistida pelo navio, sem advogado. E ela está no alvo, porque ela, as testemunhas dela, todo o advogado do traficante tem acesso a ela. Então, são coisas sérias que a gente vive. Eu queria que vocês conseguissem monitorar também os casos assistidos pela Decrade. Nós temos, pelo menos, dois casos, Itaboraí com o pastor Felipe Valadão, que até hoje não tem resposta. Um ano. Um ano. Sem Itaboraí. Nós temos um outro caso também, que foi o pai Pedro que foi impedido de fazer o culto na morte de um filho de santo, que até hoje a Decrade não dá resposta. Tem um ano. Então, eu gostaria que os órgãos, que a comissão monitorasse. E eu gostaria de deixar uma proposta. Nós temos problemas, como a Dolores fala, todos os casos do narcotráfico são extremamente complicados. Extremamente complicados. Todo mundo que teve... Vou dar para o pastor. O professor. Nós precisamos de reassentamento em terras públicas de todos os terreiros que foram expulsos. Isso foi uma proposta colocada na CPI. E que é importante. As pessoas perdem muito mais do que o seu patrimônio. Elas perdem a saúde física, emocional, às vezes, seu patrimônio imaterial. Desculpem, estou falando rápido. Não sabia que eu ia falar hoje aqui. Mas eu gostaria que os companheiros e companheiras que viessem falar trouxessem propostas para a comissão hoje. Obrigado. Obrigado, Tânia. Nós vamos incorporar, já está aqui entre um dos encaminhamentos, a expansão do DECRADE para as regiões com maiores índices e também a visita ao próprio DECRADE para a gente acompanhar os casos da forma como foi posto. Foi posto também pela Dolores. Eu quero aproveitar a oportunidade para intimar para a mesa aquele que fala a palavra intimar com um certo tom carinhoso, aquele que fez a resolução para que essa comissão que hoje aqui eu presido viesse a existir, ainda nos anos 90, chamar o ex-deputado Marcelo Dias para compor a mesa conosco, um importante guerreiro do MNU a estar aqui sentado com a gente. Deputado entre 90 e 98. Ele ainda estava na era Mink, não é? Está certo. É uma brincadeira que eu tenho com o deputado Mink aqui, que aqui existe, a LERJ se divide em duas fases, não é? A era antes do Mink e a era pós-Mink, não é? E antes da era Mink, tem a era ali do... que o Estado do Rio de Janeiro não tinha ainda, então tem aqueles deputados que foram deputados antes do Estado existir, não é? Isso o Mink ainda não chegou ali. Seria um período pré-histórico, não é, Mink? Mas é uma brincadeira minha com ele, Jurássico, mas é muito respeito e muito carinho que eu tenho por ele, que é minha referência há muitos anos, e que, para mim, é um orgulho estar aqui, para mim. E falo também para a Lohana, que é da minha geração de movimento estudantil, ter um deputado à altura do Mink, que foi ministro, que tem toda uma experiência, toda uma tratativa e toda uma sensibilidade frente aos temas. Obrigado por ser existido nesse parlamento. Vamos dar sequência aqui às nossas falas. Eu vou pedir agora à Andressa, que é do... Andressa Oliveira, do movimento negro evangélico, para estar fazendo a sua fala, mas, antes, eu também queria saudar aqui algumas presenças da Egui Bobini, Mari Pedrita, de Ologum Eadê, que é assessora... Logum Eadê, que é assessora da deputada Dani Balbi, que precisou se retirar, e que é presidenta do Oliaxê Ode Aladê Lomi, lá de Nova Iguaçu. Está ali. Está certo. Para a minha assessora especial para assuntos de Urubá. O Babalurichá Edidia de Oiá. E o Oliaxê Ode Aladê Lomi. O Oliaxê Omi Onira. O Oliaxê Ode Aladê Lomi Iguaçu. Isso. Está aqui, está ali, nosso amigo. Está aqui Luiz Felipe de Paula Campos, que é secretário-geral da OAB da Comissão de Diversidade Religiosa. O Cícero Lisboa, que também está representando a deputada Gisele Monteiro, que esteve aqui presente com a gente. Estava aqui presente também. Andressa, é contigo. Bom dia a todos, todas e todes. É um prazer estar aqui. Sou Andressa Oliveira, coordenadora do Movimento Negro Evangelico do Estado do Rio de Janeiro. Tenho alegria de ser cristã e evangélica desde os meus três anos de idade. Como diz na linguagem evangélica, nunca me desviei. Isso é muito engraçado. A gente brinca com isso. Os evangélicos sabem o que é essa brincadeira. Mas tenho a alegria de ter encontrado no meu caminho, após um tempo de desconforto com algumas coisas que eu sentia, e me encontrado com irmãos que me trouxeram para a centralidade da luta dentro do campo evangélico, da luta contra o racismo dentro do campo evangélico, do entendimento da negritude, da centralidade da negritude na história bíblica e da própria pessoa de Jesus. A partir disso, a coisa começa a mudar. Porque quando você entende que o povo daquela história da Bíblia na verdade era um povo preto vivendo as suas lutas e buscando a liberdade, e um Jesus preto que veio falar com o seu povo preto pobre, não privilegiando dominância, não querendo ser governante, não querendo dominar, nunca quis, jamais. E ele deve dizer assim, quem está dizendo isso não tem minha autorização. Ele jamais quis dominar nem governar nada. Pelo contrário, ele quis estar perto do povo pobre, preto e ajudar esse povo a se empoderar, dar comida e ouvir essas pessoas sem nenhum tipo de discriminação. Então, a partir disso, a gente começa a se aproximar das lutas do povo. Por que eu digo se aproximar? Porque a teologia dominante traz uma ideia, como a gente ouviu aqui há poucos minutos atrás, de que não temos que dividir porque somos todos iguais. Vocês lembram que isso passou aqui há poucos minutos atrás. Alguém nessa mesa falou que não devemos dividir ninguém, que nós somos todos um povo só e etc. E a teologia dominante faz isso. Ela faz a gente que é preto achar que somos todos iguais para a gente não buscar a nossa negritude, não reivindicar os espaços de poder dentro da teologia, dentro das igrejas, não reivindicar o fim do racismo religioso, não acolher os nossos irmãos de Axé, como somos todos um... Nós somos um povo preto que devemos nos unir e nos fortalecer, valorizar as lutas e o nosso sagrado. A teologia tenta nos afastar disso. A teologia tenta fazer a gente acreditar que a gente não precisa disso. E aí a gente não conhece sequer movimento social dentro das igrejas. E aí a gente fica assim, poxa, mas eles são pretos e não sabem, não sei o que... Não sabem, não sabem. Porque isso está vindo junto com toda uma base bíblica de forma que a pessoa nem questiona. Imagina, você vai questionar aquilo que é dito como teu sagrado, só que não é sagrado. E aí, como a gente costuma dizer, todo mundo que come do fruto do conhecimento acaba sendo expulso de algum paraíso por aí. Então, quando a gente começa a conhecer e entender a nossa ancestralidade, e entender o valor do povo de Axé para nós como povo preto, como eu sempre digo, porque se não fosse o povo de Axé ter permanecido na resistência, eu, como mulher preta, jamais saberia qualquer coisa sobre mim, porque foi o povo de Axé dentro dessa religião que guardou a nossa história. Então, se eu valorizo esse povo, eu não vou querer atacar. E aí alguém quer que eu, como preta evangélica, o meu próprio corpo seja usado para poder atacar esse povo. Por quê? Porque aí eles não sujam as mãos, não é, gente? Aí o povo branco continua com a mão limpa e dizendo que são os próprios pretos que fazem entre si. Nós estamos, então, tem muita gente na luta, na disputa pela teologia negra, pela teologia que traz o negro para a centralidade de sua existência e de sua consciência. Bom, e eu quero também dizer para os irmãos a necessidade de entender alguns termos que se usam e saber colocá-los. Usa-se muito, e eu entendo que quem é atacado aprende um termo e acaba usando neopentecostais. Meus irmãos de Axé, vocês precisam aprender um pouco mais sobre neopentecostais, pentecostais tradicionais. Por que eu estou dizendo isso? Porque, para além dos ataques que vocês recebem, existem alguns que acabam tendo a cara livrada e vocês sentam para tomar um café com batista, com presbiteriano, com metodista, abraça e tudo. Sendo que esse povo, o terrivelmente evangélico que está no STF, é presbiteriano. O ministro da educação evangélico, que foi, inclusive, preso, é presbiteriano, não é neopentecostal. Vamos aprender os mecanismos. A teologia dominante, toda ela é racista. Toda ela. Então, precisamos caminhar com quem está em busca de realmente valores de direitos humanos e democráticos. Democráticos, não se enganem. Não existe almoço grátis. Tem gente que diz que é, mas não é. E a última coisa é que eu quero dizer que o Estado também precisa assumir o seu papel nesse processo. Não adianta culpar a população, porque a população está atingindo o povo de Axé, etc. Porque cadê o Estado para poder resguardar o direito? Cadê o Estado? Não, o Estado, sabe quando ele vai aparecer? Ele vai aparecer com a polícia para poder fechar um centro espírita. Enquanto a igreja evangélica está abrindo várias portinhas, ninguém vai aparecer. O Estado vai aparecer com o Conselho Tutelar para tirar o direito da mãe que está levando o filho para a iniciação. O Estado vai aparecer para não permitir, não ter uma regra clara para que o povo de Axé entre no hospital para fazer a sua administração. O Estado precisa aparecer para fazer o seu papel e não botar a culpa toda na população. Então, o que eu peço aqui, e dando até reforçando a palavra do deputado Min, que é que o cumpra-se aconteça de verdade, porque tem bastante lei. Agora, precisa cumprir e não culpar apenas a população como se o Estado fosse um coitadinho tentando fazer a parte dele, mas a população não tem. Não é verdade isso. O Estado tem condição e ele tem que fazer cumprir, porque todos somos cidadãos e, numa democracia, esse direito é de todos. Obrigada. Brilhante, Andressa. É importante darmos um combate à intolerância religiosa, entendendo quem são os atores, entendendo que há uma ideologia dominante que se mascara e que joga negros contra negros, principalmente nos espaços periféricos. Muito obrigado pela sua presença, pela sua fala. Vamos dar aqui a sequência ao Leonardo Iorio, que é vice-presidente da Comissão de Combate à Tolerância Religiosa. da UAB, né? Em nome da Comissão de Combate à Intolerância Religiosa da UAB Rio de Janeiro, eu gostaria de cumprimentar todos e todas presentes, cumprimentar o deputado, o professor José Mar, pelo convite, é importante a nossa presença nesse momento, cumprimentar os demais excelentíssimos deputados presentes, o deputado Mink, pela toda a sua trajetória, muito reconhecida. cumprimentar aqui o doutor Justino, doutor Andressa, doutor Og, que está aqui presente nisso, eu cumprimento todos aqueles líderes religiosos e demais movimentos presentes, doutor Luiz Campos, aqui também representando na UAB, cumprimentar também os professores universitários aqui presentes, afinal de contas, também sou professor, além de advogado, e a pesquisa é muito importante. Bom, objetivamente, a Ordem dos Advogados do Brasil, hoje, por meio da sua comissão, e dentro de tudo que já foi dito aqui hoje, acho que a maior importância, nós percebemos que a lei sozinha não vai dar conta desse problema que é hoje a questão da liberdade religiosa num país que hoje em dia nós falamos que é plural. O país sempre foi plural, mais do que plural, só estava inviabilizado e invisibilizada esta pluralidade. Essa visão, além da lei, ela é mais do que necessária para que nós possamos, sobretudo, partir de uma compreensão histórica nossa. Eu não vou tomar o tempo aqui de todos os presentes, mas entender, sobretudo, essa nossa sociedade estamental e hierarquizada como vem desde o tempo do Império, desde a formação do Estado brasileiro, e entender que, do ponto de vista hoje constitucional, aliás, aqui o nome da própria comissão que está aqui montada, tem a ver com um dos objetivos da nossa República, e eu diria que a liberdade religiosa, e acho que há uma certa confusão quando se fala sobre a laicidade do Estado, que a laicidade estadual significa, entre outras coisas, a obrigação do Estado de proteger o nosso exercício de liberdade religiosa. E eu não sei, deputado professor José Mar, deputado Carlos Min, que se nós já paramos, inclusive, cada um de nós, para pensar quantas possibilidades e quantas posições essa simples palavra liberdade religiosa engloba, desde expressar as nossas convicções, desde nos vestir como tal, desde escrever, desde ter os nossos templos e associações, ou não ter associações religiosas em determinados aspectos, enfim, há uma infinidade de posições que são decorrentes disso. O que importa é que esse tema está ligado à nossa própria existência, ao nosso próprio ser e a uma expressão que é fundamental na nossa Constituição, que é a dignidade do ser humano. A religião faz parte de nós, não tem como nós dissociarmos isso da nossa existência. E aí, quando nós adentramos nesse tema da intolerância religiosa, que também abarca uma série de possibilidades, e alguém já disse isso aqui, isso de fato afeta não só apenas, vamos dizer assim, a nossa esfera pública, isso afeta a nossa vida, a nossa saúde, a saúde da nossa família, isso nos afeta diretamente a cada um de nós. Então, dentro dessa visão, e eu vou puxar aqui o início, quando o deputado Carlos Mink falou, acho que de uma coisa muito importante que eu acho que coincide bem, professor José Marconi, o trabalho dessas comissões e de outras que já existiram, é a OAB, o que nós temos mapeado desde que a nossa comissão tem começado a atuar, é que a interiorização do tema, inclusive, pelo menos no que diz respeito à OAB, é muito falha ainda. Eu fiz o mapeamento, eu pessoalmente, de dezenas, quase setentas das nossas subseções, pouquíssimas têm comissão de combate à intolerância religiosa, ou de liberdade religiosa, ou que seja o nome, de promoção, não importa. O fato é que, quando eu estou dizendo isso, não é só pela questão da representação, é porque nós não temos o debate do tema nos locais, e é óbvio que existe também a intolerância religiosa das mais variadas formas. E aí, por isso, a importância dessa comissão e desse diálogo com outros órgãos, com outros órgãos, como aqui já esteve presente, a meu lado, representando a Defensoria Pública, é também importante trazer o Ministério Público, é importante trazer o Poder Judiciário, e acho que isso aqui já foi muito bem dito aqui, é importante que a gente possa mapear e entender esses casos, porque há uma grande nuvem que nos traz a questão da subnotificação, casos que não chegam a ninguém, que a gente não sabe, não é possível que no interior do estado do Rio inteiro haja tão poucos casos de intolerância religiosa. Então, a gente precisa levar também isso, e eu diria aqui, de uma certa forma, que dentro dessa ideia da promoção da liberdade religiosa, esse trabalho em conjunto dos órgãos conta, inclusive, com todos aqui presentes, quer dizer, não é só um trabalho dos órgãos, mas é também um trabalho de todos, para que a gente possa entender os casos concretos, entender como é que essa intolerância se faz, quem são os atores, e também compreender que não é só a questão da decrade, é claro que a decrade é de suma importância, não estou diminuindo aqui isso, por favor, mas não é só apenas a questão penal que vai resolver, até porque o estado, a discriminação não está só em relação, a discriminação, inclusive, também está dentro do aparelho estatal, por isso a importância, e eu tenho dito isso dentro da OAB, é importante levar esse debate ao judiciário, porque é o juiz, inclusive, que vai julgar alguns casos de intolerância, se ele não está afeito ao tema, ou então, como hoje a gente muito ouve dizer, e me perdoem aqui a expressão, quando é mimimi, então o tema fica realmente diminuído diante de outros temas, então é importante que todos os atores envolvidos também no julgamento, não só a delegacia, mas o MP, que depois vai propor a ação, que vai acompanhar, o judiciário, que depois vai julgar, inclusive com um detalhe que nós, inclusive, esquecemos às vezes, além da esfera penal, nós temos que começar a caminhar também para a esfera cível, que é a esfera, já vou terminar, que é a esfera cível de retribuição de cada um em relação ao dano moral quando ele é praticado, porque quando começa a doer no bolso, gente, começa a ser diferente. Eu quero agradecer mais uma vez, e a minha impressão é que isso tudo tem um grande caminho dentro do diálogo, e eu acho que esse auditório aqui presente, hoje, esta audiência pública com pessoas tão diferentes, das mais variadas religiões, das mais variadas regiões e dos mais variados nomes demonstra que nós precisamos ter, sobretudo, também uma visão, vamos dizer, otimista do assunto. Então, agradeço mais uma vez ao deputado José Mara, a OAB se coloca à disposição e cumprimento a todos. Muito obrigado. Obrigado, Leonardo, doutor Leonardo. Chama aqui duas representantes dos movimentos sociais, Ariane Magalhães, uma fala aqui de quatro minutos. A Xé em Luta, Itaboraí. Você tem quatro minutos, tá? Obrigada. A Xé em Luta, Itaboraí. Você tem quatro minutos, tá? Antes de mais nada, gostaria de saudar a mesa, agradecer ao professor José Mara, que nos fez o convite, viabilizou nossa vinda até aqui. E eu gostaria de contar um pouquinho a história do nosso coletivo, que, apesar de hoje ser um fator muito bom, dentro do município de Itaboraí, ele aconteceu devido à fala criminosa do pastor Felipe Valadão, como muito bem a companheira Tânia Jandira, que tem nos ajudado bastante, sinalizou que a gente ainda não teve desdobramento do caso. Na época, a prefeitura teve que cumprir um TAC. A prefeitura cumpriu um TAC que eu chamo de fajuto, mas cumpriu. Eram 30 dias de retratação nas redes sociais, até porque o prefeito, que pagou com o nosso dinheiro, dinheiro público, o show gospel, ele tentou fazer meia-culpa, mas o Ministério Público fez com que a prefeitura cumprisse o TAC. 30 dias de retratação nas redes sociais e 10 oldós espalhados na cidade. Sendo que o Felipe Valadão, até agora, saiu ileso e ainda fez escarne com a população de terreiros de Itaboraí. Como assim escarne? Nove meses depois, ele fechou a única casa de show da cidade para abrir uma das suas igrejas da Lagoinha. Então, isso causa uma frustração, um sentimento de impotência, por um lado, mas, ao mesmo tempo, por outro lado, nos une e nos dá força. Tanto que temos vários representantes do nosso coletivo aqui hoje justamente para lutar e denunciar coisas que vêm acontecendo de maneira recorrente. Uma delas é a seguinte. Como não teve desdobramento do caso, nós solicitamos uma audiência pública, que membros aqui da mesa estavam conosco, justamente para falar sobre racismo religioso. Quando se trata de religião de matriz africana, o termo é esse. Não tem essa de intolerância. A gente não quer ser tolerado. Não estamos aqui para ser tolerado. A gente exige respeito. É isso. E não tem discussão. Além de não queremos ser tolerados, quando agridem a nossa religião, o nosso credo, isso se configura racismo religioso. Também não tem outro nome para isso. Sendo que o Poder Público tentou vetar a nossa audiência pública. Um dia antes, eu recebi um áudio. Ariane, você não sabe quantas pessoas estão dizendo para nós não liberarmos o plenário, cancelarmos a audiência. Eu falei assim, vocês que sabem. Vocês querem comprar briga com eles ou com a gente? Vocês têm certeza disso? Enfim, aconteceu. Porém, a resposta veio rápido. Tem terreiro recebendo notificação de secretaria da fazenda para se regularizar. Sendo que muito bem disse também a nossa companheira Tânia Jandira que existe algumas flexibilidades a respeito de alvará de funcionamento. Então, a gente tem que avançar para entender um pouco mais disso e levar esse conhecimento também ao nosso povo. Porque o nosso povo sofre muito realmente por falta de conhecimento. isso não é culpa deles. Como bem disse, não é. A gente sabe disso. A estrutura social foi justamente para que a gente não tivesse acesso a isso. Existem leis, existem regras, existe tudo. Mas isso chega ao nosso povo? O nosso povo sabe como acessar, ter direito, ter plenitude, ser ouvido e pertencer? Isso não acontece. Então, a gente sofreu violência a respeito do poder público, depois da sua audiência pública. Eles deixaram um recadinho com alguns terreiros. Mas, sendo que as pessoas se levantaram, trouxeram-se para a gente. Aqui, Ariane, está aqui o documento da fazenda, está aqui o registro sobre os supostos policiais do Ministério Público. Falei, não tem problema, não. Agora nós temos aliados e agora nós sabemos um caminho. Então, também levo isso para a LERJ. Então, assim, como eu já disse, a questão do Felipe Valadão ainda não teve solução, mas a gente não vai recuar enquanto não houver. Porque o mesmo recado que eu dei lá, eu vou dar aqui. Avisa aí, para os intolerantes religiosos, não. Para os racistas religiosos e fundamentalistas religiosos, que o tempo do racismo religioso acabou e que o povo de terreiro está na rua. O povo de terreiro está de pé. Vou chamar a Gláucia, a doutora Gláucia, que é da Secretaria-Geral da Comissão de Direitos Humanos da OAB. Olá. Olá, boa tarde para todo mundo aqui presente. Fico muito feliz de ter ouvido a fala da Ariane antes, porque eu acho que a gente está aqui... Ontem eu estava com o Josemar falando sobre o racismo que existe para frear a lei de cotas. Estávamos juntos ontem em uma mesa falando isso. E hoje a gente está falando sobre racismo por outro viés. Porque a gente não está aqui abordando simplesmente a vontade nossa de expressar nossa fé, seja ela qual for. A gente está falando de racismo. Acho que é isso o primeiro ponto. E é a partir daí que a gente tem que desenvolver toda a nossa conversa. Quando a gente fala... Eu gostei muito da chamada da audiência de racismo religioso, não intolerância, porque a intolerância não compreende de fato o que está acontecendo, o ódio e a discriminação que está acontecendo com os praticantes de diversas fés. A minha mãe me ensinou a ser uma praticante da fé. E a minha ancestralidade, assim como todas aqui presentes, não é minoria. Nós somos maiorias minorizadas, mas não nos claremos e vamos expressar essa maioria, seja aqui, seja na rua, aonde for necessário. Enquanto o CDH, a Comissão de Direitos Humanos da UAB, do Rio de Janeiro, ela se coloca à disposição de ouvir e de acompanhar também as denúncias. A gente fez, em 2019, o primeiro seminário feito pela UAB sobre diversidade religiosa. E é importante que essas denúncias, e acompanhando também as falas que foram feitas, que teve um aumento vertiginoso de denúncias. Mas, da denúncia para a investigação, para a reparação, há um caminho que não está acontecendo com todas as denúncias. As denúncias que aumentaram os seus números aumentaram porque mais pessoas estão denunciando. Mas o número real a gente ainda não tem, porque ainda muitas pessoas não estão denunciando. E sabemos que não aumentou agora. A prática do racismo religioso não aumentou agora. Então, tem que ter um acompanhamento de que se essas denúncias estão, de fato, virando uma investigação, e qual é o resultado dessa investigação. Isso é muito importante. E também, acho que acompanhando essa fala da Ariana, um material abordando os direitos dos povos, dos povos de terreiros, dos povos de outras religiões. Porque a Lei de Segurança Pública também tem que se aplicar para eles. A Lei de Igualdade também tem que se aplicar para eles. E como é que isso pode ser cobrado por parte deles? Isso é importante, essa divulgação dos meios. Porque, às vezes, a pessoa não sabe nem o que, de fato, tem que denunciar. Já começa, às vezes, por aí a problemática. Então, acho que é muito importante. Fui muito contemplada com todas as falas e saber, e acho que estar aqui olhando para todos vocês e sabendo que essa maioria está junta, está de pé, acho que é fundamental. Conte o mandato do professor Josimar com a CDH. Acho que seja para elaborar alguma cartilha sobre os seus direitos, seja para propor e ir para a luta. Então, acho que acolher essa UTIV aqui, seja as propostas aqui ouvidas, seja depois, de repente, abrir outros canais para que outras propostas também venham. E, quando a gente fala... Na CDH chegou uma questão sobre a regularização dos terreiros, formalização, porque a necessidade deles de pertencer, porque, às vezes, teve várias reintregações feitas, despejos feitos, e isso não abala. Como é que, às vezes, será que o juiz está capacitado para tratar do axé que tem aquela terra em relação àquele terreiro na hora de decidir sobre a reintegração e sobre o despejo? A gente sabe que, na maioria das vezes, não. Então, coloque-se a IDH à disposição, assim também como o mandato da Thalila Petroni, que fez questão de falar sobre a sua disposição de ajudar. E quero parabenizar o professor Josimar e a comissão por essa audiência pública, que sei que é a primeira de muitas outras iniciativas que ainda vêm. E obrigada pela UTIV, gente. Obrigado, Glaucia, Betora Glaucia. Pedir a Tânia Amorim, que é do Conselho Estadual de Promoção da Liberdade Religiosa. Tânia? Já foi, não é? Então, vou passar para você, Lohana. Nossa, sempre falo da Lohana assim. Nossa, minha colega de movimento estudantil para fazer a nossa fala aqui. Ela gosta de enganar as idades dela, então tive que expor a verdade. Vou começar pedindo a assessoria do presidente para tirar da fala dele essa parte que ele me conhece há 30 anos, porque aí eu sou obrigada a revelar a minha idade. E eu digo para todo mundo, inclusive nas redes sociais, que eu tenho 32. Então, como é que faz, Josimar? Primeiro, boa tarde a todos, a todas e a todes. dizer que para mim está sendo muito gratificante estar aqui. Falar por último é sempre muito ruim, porque a gente acaba sendo contemplado por todas as falas, até porque pessoas que estão nessa mesa são pessoas que me representam, pessoas que representam na militância, na luta. E quero aqui falar especificamente de duas pessoas. Uma, primeiro, como ele já disse, a gente se conhece um pouquinho de tempo, de militantes de movimento estudantil em Niterói, São Gonçalo, que é o professor José Mar, que fiquei muito feliz quando ele assumiu essa presidência. E o outro é o deputado Carlos Mink, que eu tenho orgulho e a honra de dizer com quem eu trabalho hoje e dizer que tudo que a gente, desses últimos quatro anos, que ele teve à frente dessa comissão e a gente pôde acompanhar, e tudo que a gente conseguiu ter de avanço, seja de acolhimento às vítimas e de atendimento, foi porque ele nos permitiu fazer. Então, eu quero ser grata ao deputado Carlos Mink, que abre todos os espaços para a gente falar. É um guerreiro na luta contra o racismo religioso. Várias audiências públicas, quando algumas casas nos procuram, até mesmo quando houve, em 2019 para 2020, aquela guerra dentro da cidade do Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, que são os traficantes expulsando as casas de terreiro. Muitos deles precisaram de ajuda, até com a mudança, para sair de suas casas. E o deputado Carlos Mink sempre esteve presente, nos ajudando. E já era um companheiro desde quando eu estava, Justino, em direitos humanos, como você falou. Eu coordenei o Centro de Promoção da Liberdade Religiosa. Foi o primeiro equipamento público no Brasil a atender vítimas de racismo religioso. E hoje virou superintendência. Está o nosso amigo lá, que é o Justino. E quero falar também de um órgão que eu coordenei, que é o JET-REU, Grupo de Trabalho de Enfrentamento à Intolerância Religiosa, e que desdobrou para o primeiro Conselho de Liberdade Religiosa do Estado. E aí eu vou falar aqui especificamente do meu amigo, do meu companheiro Og, que está à frente desse conselho. Dizer que eu fiquei muito honrada, Og, porque você acompanhou a nossa luta. Quando nós nos conhecemos, a União Wicca do Brasil nem fazia parte do grupo de trabalho. E a gente conseguiu fazer com que a União Wicca, para quem não sabe, representa aí o paganismo, os bruxos. E até dentro do próprio movimento religioso, tinha aí um preconceito na hora de aceitar. Mas a gente conseguiu fazer com que a Wicca estivesse no JET-REU. E hoje a Wicca está como presidente desse conselho. Então, eu fico muito feliz com o conselho pelo qual eu fui fundadora e fui membro pela primeira vez, quando foi iniciado. Então, falar de racismo religioso aqui no nosso estado é bem complicado. Porque as pessoas perguntam por que o racismo religioso e não a intolerância religiosa. É exatamente por números. A gente aqui na comissão, nesses últimos três anos, só para vocês terem uma ideia, em 2020, 78,3% das vítimas que nós atendemos eram de religião de matriz africana. Em 2021, 79,14% de religião de matriz africana. E, em 2022, 88,9% de religião de matriz africana. Então, os números já dizem o porquê o racismo religioso. E como que a gente precisa fazer, como a gente precisa estar dentro de uma casa de leis para que a gente consiga promover e fazer com que o governo tenha política pública. O deputado Carlos Mink, ele falou da comissão pela qual ele preside, que é o Cumpra-se. E quero dizer, assim, o papel fundamental dessa comissão, que é uma comissão que faz com que, obriga que as leis sejam cumpridas. Então, eu quero dizer algumas coisas aqui, e vou falar bem rápido, porque eu quero ouvir a sociedade civil, que eu acho que é importante, dizer algumas violações que o nosso povo costuma passar diariamente. Recentemente, a gente teve o caso da mãe Paula, que eu acho que todo mundo deve ter assistido, que foi aquela mãe de santo que teve o filho internado, que ela precisava entrar no hospital, onde ela foi proibida de entrar no hospital. E ela teve, no dia seguinte, o filho dela de santo vê a óbito. E todo mundo presenciou isso. Foi uma coisa que foi bem repercutida na mídia. Existem leis para isso. Existe lei que faz com que a assistência religiosa dentro dos hospitais seja cumprida. Então, eu acho, deputado Carlos Mink, presidente José Mar, a gente poderia fazer, uma proposta que eu faço para a comissão, um levantamento de todas essas leis que existem e, junto com a sociedade civil e com o conselho estadual, que a gente possa organizar várias atividades do cumpra-se, porque a gente sabe que isso dá visibilidade e faz com que os casos andem. Recentemente, a gente fez, lá em Niterói, também o cumpra-se no caso de racismo infantil. Esse ano, a gente atendeu quatro casos de racismo infantil em Niterói. Dos quatro casos, três foram estabelecimento comercial. Existe uma lei na casa, que inclusive é do deputado, que pune estabelecimento que é conivente com o racismo e com o racismo religioso. Então, o que a gente fez? A gente combinou uma manifestação, a gente levou o responsável dessas vítimas, a gente levou a vítima, chamou a imprensa, a gente foi para a frente da porta de uma das lojas. Três dias depois, as três vítimas já foram chamadas a depor na delegacia. Então, eu acho que o que a gente precisa fazer, deputados, é fazer uma lista mesmo de todas as leis que existem na casa, que a gente sabe que são várias. A gente tem lei de assistência religiosa aos hospitais, a gente tem lei de assistência religiosa nos presídios, que a gente sabe que nos presídios acontecem muito casos de racismo religioso. A gente tem ensino religioso nas escolas, recentemente teve até um debate sobre isso. Hoje existe o ensino confessional, no Rio de Janeiro, e tem uma lei na casa, em vigor, que diz que a Secretaria de Educação tem que colocar no ato da inscrição do aluno se o pai e a mãe optam por um ensino religioso. E, caso o pai e a mãe optarem por não ter um ensino religioso na escola, a escola é obrigada a oferecer um outro tipo de atividade para aquela criança. Então, assim, leis nós temos. O que a gente precisa é colocar isso em prática, e eu acho que a Comissão do Cumpra-se pode ser fundamental nisso. E, sobre o judiciário, que o amigo falou da OAB, e para quem... Acho que a amiga que falou também sobre isso, faz a denúncia, e como é que ficam esses dados, como é que fica essa investigação? 87% dos casos de racismo religioso são arquivados pelo Ministério Público do Estado. Então, essa investigação acontece. A Anistia Internacional acabou de lançar uma campanha que é o Ministério Público precisa ser público. Então, assim, eu acho que o debate ele precisa fazer no cumprimento das leis e também no judiciário do nosso Estado. Obrigada. Obrigado, Lohane. Anunciar a presença da Ivani Pontes, que é do Movimento Negro Unificado, de São Gonçalo e do Fólo de Mulheres Negras. Vou fechar aqui a fala da mesa. Temos aí o Marcelo Dias e, na sequência, vai ter vários, diversos oradores. O Marcelo Dias, que foi o primeiro presidente desta comissão, fez o projeto de resolução para a existência da comissão da qual estou presidindo hoje, deputado aguerrido, tem uma militância histórica no Movimento Negro e hoje... Foi superintendente de Igualdade Racial do Estado. Foi superintendente de Igualdade Racial do Estado. Diretor de Comunicação do IPCN. E teve, abri aqui um... Teve meu voto para as eleições de 1998. Com a palavra, o nobre Marcelo Dias. Bom dia. Bom dia. Eu gostaria de agradecer o deputado professor Josemar por me convidar para essa audiência pública. Eu tive a honra de apresentar o projeto de resolução que criou essa comissão aqui na casa e, consequentemente, eu fui o primeiro presidente dessa comissão. E eu fico muito feliz porque, durante todo esse período, a gente só teve três presidentes negros e negras. Eu fui o primeiro, depois a deputada Jurema Batista, e agora, depois de 24 anos de eu ter deixado esse posto, a gente recebe esse jovem professor deputado negro. Eu quero dizer que essa foi a primeira comissão de uma casa legislativa do Brasil que tratou desse tema. Agora, a gente tem lá no Paraná o professor Renato, que também criou uma comissão de combate ao racismo, e em outras casas. Mas, para vocês terem uma ideia do absurdo que é ter criado essa comissão, na década de 1990, a comissão da Câmara dos Deputados, até hoje, se chama Comissão dos Direitos Humanos e Minorias. Os 56% de afrodescendentes estão em uma comissão de uma casa legislativa chamada de minorias. Então, isso é um absurdo que nós precisamos corrigir. Cadê os parlamentares negros de esquerda da Câmara Federal que não corrigem essa dívida que a Câmara Federal tem para com o nosso povo negro? Nós temos que cobrar, principalmente do meu partido, do PT, do PSOL, do PDT, do PSB, dos parlamentares de esquerda, que nós sabemos que temos um compromisso. mas nós tivemos aqui, como presidente dessa comissão, tentando ser breve, um deputado que é branco e que honrou o povo negro. O deputado Carlos Mink, durante vários mandatos, foi o presidente dessa comissão e se colocou como um parlamentar antirracista, como diz a nossa Angela Davis, que não basta ser contra o racismo, nós temos que ser antirracista. E o deputado Carlos Mink cumpriu essa tarefa. Então, professor Jacemar, eu me coloco à disposição. Nós somos da comunicação do IPCN, nós temos lá a nossa Terça Negra, recebemos recentemente a sua assessora na Terça Negra. já lhe convido para ir lá falar dessa comissão. E quero encerrar saudando aqui duas irmãs que, quando eu fui superintendente, me ajudaram muito, porque nós criamos o Plano Estadual de Promoção da Igualdade Racial do Estado do Rio de Janeiro, que hoje é lei, e tem todo um capítulo dedicado ao combate à intolerância religiosa, ao racismo religioso, que foi a Lohama, que me assessorou na superintendência, e a companheira Dolores, que me ajudou a organizar um grandíssimo encontro no terreiro de Mãe Beata para construir esse capítulo de combate ao racismo no Plano Estadual de Promoção da Igualdade Estadual, o professor Josemar e Carlos Mink, que é uma lei estadual que não é cumprida. Uma lei estadual que não é cumprida, que, inclusive, prevê, na estrutura do governo, a criação da subsecretaria de Promoção da Igualdade Racial, e nunca foi criada essa estrutura. Então, nós precisamos de parlamentares como vocês dois, mas a deputada Dani Balbi e outros e outras para cobrar do governo que esse plano seja implementado. Eu conheço, eu estava aqui na casa quando você criou a campanha do Cumpra-se. Então, vamos cobrar que o governo do Estado cumpra-se e que tenha uma mulher negra ou um homem negro como subsecretário, mas não basta criar a subsecretaria se não tiver orçamento, se não tiver verba, se não tiver estrutura para implementar a nossa política. Então, agradeço a atenção, agradeço ao professor Josemar, deputado Josemar, pelo convite, me coloco, enquanto diretor de comunicação do Instituto de Pesquisa da Cultura Negra, à disposição do seu mandato para nós desenvolvermos esse trabalho. E encerro de verdade saudando os colegas advogados. Eu fui presidente da Comissão de Igualdade Racial da OAB durante sete anos e fui durante quatro anos encerrando presidente da Comissão da Verdade e da Escravidão Negra do Brasil, da OAB do Estado do Rio de Janeiro, onde nós construímos um relatório que eu esqueci de trazer esse relatório para entregar ao professor Josemar, mas brevemente você vai receber esse relatório, porque ali tem algumas propostas que eu gostaria de ver transformadas em projeto de lei e lei aqui nessa casa. Muito obrigado, pessoal. Anunciar e convidar para a mesa. Eu vi que o deputado Carlos Macedo chegou. Isso. E já aproveita que a gente... Também membro da comissão. Para dar uma saudação aqui para a gente. Pode falar, deputado. Passar a fala para o deputado. Toda a mesa já se manifestou. Obrigado, presidente. Boa tarde à composição desta mesa. Boa tarde a todos e todas. Quero pedir perdão pelo atraso. Estou vindo de Brasília e tivemos aí um atraso no voo por conta de uma embarcação que parou na cabeceira da pista do Santos Dumont. É uma honra estar aqui com vocês. Obrigado, deputado. O deputado Carlos Mink vai precisar se retirar, mas antes eu queria que a... Tem aqui, vai fazer a Joselene Negra Black, que vai ler aqui para a gente uma poesia. Eu gostaria que ela viesse aqui à frente para fazer, para recitar aqui para a gente. Enquanto ela está se dirigindo ao púlpito, eu quero agradecer a presença de todos, reafirmar a importância de assinar essa lista de presença para que a gente mostre o número real de pessoas que estiveram aqui nessa audiência, que foi bastante representativa, bastante diversa, visto que a luta contra o racismo religioso é fundamental no nosso Estado e no nosso país. O nosso país tem uma maioria negra. Há uma história marcada pelo racismo. Os seus 356 anos de racismo, ou melhor, de estrutura, de escravidão formal, ainda estão sobre a nossa cabeça. Ontem mesmo, em um debate, eu falava disso, aqui em um debate para a TV Alerj, que as marcas do racismo são tão presentes, da escravidão é tão presente, que marca não somente o racismo, mas marca também a exploração do trabalho escravo, marca também todo um conjunto de violências que nós sofremos, e marca todo o olhar que nós temos sobre a educação, sobre a saúde, sobre todos os processos. Então, quero agradecer a todos a presença aqui nessa audiência. e, Joselene, é contigo. Bom dia, boa tarde a todos. Meu nome é Joselene Negra Black, sou de São Gonçalo e poeta, e a minha escrita é Escrevivência e Preto Guês. Dono da Rua é o título do meu poema. Sentir medo do desconhecido é normal. Agarrar-se à ignorância do achismo não cabe mais. Essa semente ruim deixada pelo colonizador precisa ser exterminada. Não é fácil respeitar o paradigma da encruzilhada. Exu? Será o diabo dessa história? Minaram sua consciência pintando como diabo Exu? Não tem nada a ver essa mentira forjada pelo opressor. Temos livre arbítrio. Possuímos capacidade para entender a raiz do fim do mundo. Ele é dono da palavra. Exu é dono da rua. Abre caminho para a liberdade. Descoloniza a crença maldosa que põe a culpa no orixá. Desvende a história do povo preto para passar pela encruzilhada da vida. Seguimos o cruzo poético do orixá. Sem deixar de ouvir seu coração. Esse é o caminho da encruzilhada. O dom do ser. Josilene Negra Black. A realidade que desejo. Se essa rua minha fosse, não teria morador na rua, nem racismo. Não coagulava sangue periférico no asfalto. A miséria não se alojava. Se essa rua minha fosse, juntaria toda a pluralidade, despedia a maldade de quem por ali passasse. Dançaria sem ter medo do estupro da história. Convocaria as mulheres para irem à luta com os manos LGBTQIA+. Dando um basta no patriarcado. Gritaria bem alto. Marielle Franco deixou o legado. Mulher preta da favela não estaria nas estatísticas de violência doméstica e nem religiosa. Pessoas não seriam excruídas. Andaria livremente de cabeça erguida. Se essa rua minha fosse, ensinaria a nova geração que respeito e amor caminham feito irmãos, sem ser abordado por polícia e ladrão. Se essa rua existisse, eu queria que fosse nossa. Joselene Negra Black. Gratimo. Esse é o meu livro. Sou de África. e o outro é costurando retalhos. Gratimo pela oportunidade de todos. Obrigado, Negra Black, pelas importantes poesias. Quero aqui aproveitar para agradecer a sua presença, anunciar também o Tadeu Araújo, que é assessor do Fé e Política, Política com Fé, e assessor também do deputado Luiz Paulo. Vamos dar sequência aqui? Nós temos aí, estamos colhendo vários depoimentos para estar realizando um documentário. Está aqui o Alex Serpa, está ali, levanta aí, Alex, que vai estar coletando as pessoas que tiverem interesse. A Zeneide pode até informar melhor para as pessoas. Ney orientando as pessoas para fazerem os depoimentos sobre essa audiência e sobre os passos que vamos dar. O deputado Carlos Mink vai precisar sair. Tem uma outra atividade. Daqui a pouco nós temos plenário também. Isso. Ele vai falar aqui e dar as palavrinhas finais. Bem, então, eu já fiz a minha saudação inicial e agora eu vou fazer curtas referências a questões que foram levantadas aqui para dar o feedback também. Então, um assunto que foi tratado aqui foi a questão, bom, em vários momentos, a questão do racismo religioso. Eu queria lembrar, e depois a gente vai tratar de divulgar aqui, que no passado havia uma coisa que se usava a questão ecológica para discriminar mais ainda as religiões de matriz africana, que não respeitam, que fazem oferenda aqui, que sujam, que ameaçam fogo, etc. Então, uma companheira nossa, que já não está entre nós, mas foi muito, muito importante, a companheira Lara, junto com 36 pais e mães de santo, elaborou uma coisa chamada Decálogo das Oferendas. Uma coisa linda com desenhos e feitos exatamente por pais e mães de santo, mostrando como é perfeitamente possível e necessário reverenciar as divindades sem colocar em risco o meio ambiente. Depois a gente vai tratar de dar uma divulgação maior, porque é muito bacana isso, porque junta a questão religiosa com a questão ecológica e impede, Marcelo Dias, que se use esse argumento para discriminar mais ainda essas religiões. Esse aqui é um ponto. O outro ponto da questão do cúmplice, vários fizeram referência ao cúmplice. Eu dou um exemplo concreto, bem sucedido, para mostrar como é que isso funciona. Lá atrás, por sugestão de quilombolas e também caissaras, nós fizemos uma lei dizendo que as comunidades quilombolas e caissaras, que estavam há mais de 50 anos numa determinada área, nunca mais podiam ser expulsas de lá. Tinha um direito real de uso. Muito bem. A Marinha tentou retirar os quilombolas da Marambaia, que era uma área da Marambaia. Quem não sabe, a Marambaia foi um entreposto de escravos lá atrás e a Marinha tentou tirar, dizendo que não, que estavam estragando, que era segurança nacional. Segurança nacional. A Defensoria Pública do Rio defendeu os quilombolas, usou a lei dos mais de 50 anos e ganhou a ação da Marinha e os quilombolas estão lá até hoje. Esse é um exemplo bem sucedido de como cumpra-se, pode, deve funcionar e como a Defensoria deve sempre ser acionada, porque é um aliado importante. Queria fazer uma rápida referência também, a partir de questões levantadas aqui, que não foi tratado aqui, a questão do crescimento do nazismo nos últimos anos no Brasil. A Polícia Federal disse que nos últimos quatro anos triplicou o número de núcleos nazistas no Brasil, de 230 para 680, uma brutalidade. Em bom momento, o atual ministro Flávio Dino determinou a identificação e combate feroz a esses núcleos. Lembrando que isso é crime federal. e que essa ideologia está ligada também à questão do racismo, ao antissemitismo, à violência nas escolas. Então, acho que essa comissão, meu companheiro professor José Mar, nós devemos também abraçar fortemente a bandeira de combate ao nazismo e todas essas expressões que só contribuem para o ódio e para o racismo. Por fim, foi levantado também a questão das cotas. Lembrando aqui que essa casa fez a lei das cotas, eu, inclusive, sou autor da lei que garante bolsa para os cotistas e que, há cerca de três anos atrás, houve um movimento do setor mais direitista e conservador aqui da Assembleia contra a lei de cotas, contra o ERGE, contra a bolsa para os cotistas e que essa Assembleia derrotou, mas que essa questão não sossegou. Eles vão reincidir e, nisso, a gente tem que estar com os olhos bem abertos, até porque essa política de cotas foi um sucesso absoluto. Mostrou que não baixou a qualidade acadêmica e realmente promoveu, não resolveu, claro, os problemas de exclusão, mas foi um mecanismo de inclusão importante. Então, só queria dar essas informações. Não, pode continuar. Não, era isso. Ah, e o último foi sobre a regularização dos terreiros. Há alguns anos atrás, a comissão fez na UF, junto com o professor Wilson Madeira e junto com a Defensoria, tinha vários e vários terreiros, sobretudo de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí, e que não estavam conseguindo se legalizar. E aí, a Defensoria abriu um procedimento para ajudar, facilitar, agilizar a regularização dos terreiros. essa reunião na UF, em Niterói, tinha como 50 representantes de vários centros de Umbanda, candombletes, e isso andou, andou. Agora, eu tenho a impressão que isso perdeu um pouco de força. Então, a gente podia, professor José Mar, reincidir com a Defensoria para essas campanhas de ajuda, simplificação e agilizar essa regularização. Não é que o terreiro tem que ser reconhecido para existir, mas é que, em havendo isso, facilita várias outras coisas, recebimento de apoios, inventário, em suma, é um instrumento de defesa, inclusive contra a violência. Então, eram essas as questões que eu queria comentar a respeito de observações feitas aqui, para também dar um feedback que a gente está com os ouvidos bem abertos e está ouvindo também vocês, e vamos incorporar, meu companheiro, deputado José Mar, essas sugestões para as nossas pautas. Saudações, eco-libertárias, resistência sempre, racismo nunca mais. Obrigado, deputado Carlos Mink. Vamos ao final, vamos estar tirando aqui alguns encaminhamentos, só seguir aqui as falas. O próximo é o irmão Ritjã Hamed. que vai estar aqui representando a Associação Hamedia do Islã. Boa tarde, pessoal. Salamu alaikum wa rahmatullah. Que paz de Deus estejam sobre vocês. Antes de tudo, vou corrigir só o meu nome, porque não é tão difícil que você dificultou mais. é porque eu não podia usar ela aqui, não é irubá. Irubá eu tenho aqui a ajuda dela, nas outras línguas eu não tenho. Meu nome é Itcham, forma mais adaptada, mais fácil. Eu sou imã, que é o líder religioso da comunidade musulmana, e também sou vice-presidente da comunidade musulmana Ahmadiyya do Brasil. Estou aqui no Brasil faz três anos, estamos servindo e também lutando pela liberdade e para combater esse racismo religioso. Sabemos que no islamismo, quando falamos do islamismo, um fato muito importante não é falar ou acabar com o racismo. Antes de tudo, também é muito importante para nós, como musulmanos, desfazer a imagem que é criada para a sociedade ocidental sobre o islamismo. Sempre que as pessoas falam do islam, sempre que as pessoas falam do musulmano ou da musulmana, é muito vinculado com o terrorismo, o fanatismo. Eu, com essa roupa, aqui no Rio, em três anos, ouvi várias vezes, andando na rua, bum, bum, o homem bomba, minha esposa comigo, ouvindo, mulher bomba. Isso tornou muito normal para as pessoas falarem, mas para nós, que sofremos isso na pele, realmente é um absurdo. eu conheço muitas pessoas, muitas mulheres muçulmanas, revertidas aqui, brasileiras, elas desistiram de usar o véu por conta dessa agressão, por conta dessa estimulação moral. Muitas mulheres que saíram com o véu e quando saíram na rua, as pessoas, por conta da sua ignorância, pura ignorância, eu conheço um caso em que um homem que viu ela, ele jogou uma garrafa de vidro que bateu na cabeça dela e na mão dela e, a partir daquele ponto, ela nunca mais vestiu o véu, ela desistiu, ela continua seguindo as práticas do islamismo, mas nunca mais seguiu com o vestimento. Então, realmente, é uma coisa que nós precisamos combater. A sociedade, hoje em dia, não consegue aceitar tudo o que é diferente, seja vestimento, seja prática religiosa, seja uma opinião diferente, seja política, seja em religião. e nós estamos aqui como líderes religiosos, líderes políticos, juntamente, lutar esse racismo, eu também escolho essa palavra que realmente é um racismo religioso. Eu também sofri um caso de intolerância no início, quando cheguei aqui, eu estava pregando, fazendo panfletagem também, e nossa comunidade foi fundada 130 anos atrás por Mirza Goulam Ahmed, que proclamou ser Messias Prometido. Porque nos muçulmanos existe a profecia de vinda do Messias, como existe entre outras literaturas também. E nós, a nossa comunidade, entre toda a comunidade islâmica, é a única que acredita na vinda do Messias Prometido. Então, nós não só temos essa perseguição de islamofobia fora da comunidade, mas também dentro da comunidade islâmica, a nossa comunidade é perseguida. Por exemplo, a nossa comunidade da Ahmadiyya, no Paquistão, de onde eu sou, é declarada não-musulmana. Então, eu, no Paquistão, um país islâmico, eu não posso rezar, eu não posso ir na mesquita, eu não posso recitar o nosso livro sagrado, Al-Qurão, e, de mesma forma, nós não podemos construir as mesquitas. E as mesquitas que são construídas antes dessa constituição que declara nós como não-musulmanos, essas mesquitas são pouco a pouco derrubadas. Mas, falando do incidente que aconteceu comigo, aí eu estava com a imagem do nosso fundador e estava escrito que o Messias já chegou. Um minuto. Só vou finalizar com esse incidente. Aí eu estava aqui na Uruganiana e as pessoas, tinha dois meninos, adolescentes, me aproximaram e eles me perguntaram. No início, com a minha inocência, eu comecei a explicar e tudo mais. Só que, pouco a pouco, eles começaram a ser mais, assim, violentos. Por que você está pregando aqui, aqui, você não pode falar isso tudo? E aí eu percebi que eles estavam querendo me mandar ir embora daqui e disseram que nós não aceitamos que você falasse do outro Messias do que do Jesus Cristo. Eu disse que Jesus Cristo também é Messias, é um profeta para nós, mas acreditamos que ele foi reformador da comunidade islâmica. Aí ele falou que, não, você não pode pregar aqui e ele chegou a me falar também que se você estivesse perto da comunidade qualquer, a gente iria atirar a você. Então, eu disse que, por que isso? Ele disse que eu não aceito, eu amo o Messias Jesus Cristo e eu não posso aceitar. Mas eu disse, tudo bem, eu também amo Jesus Cristo, mas será que Jesus ensinou isso? Será que Jesus queria que os seus seguidores fizessem isso? Será que é uma melhor forma de demonstrar o amor a Jesus Cristo dessa forma? Ele disse que, eu não sei o quê, mas eu não aceito isso. Eu também demorei muito, eu arrumei as minhas coisas e fui embora. mas, além disso, nós temos dia a dia, nós temos vários casos no táxi, no Uber, nós sofremos isso. E, por isso, eu acho muito importante nós representarmos as comunidades islâmicas e outras religiões também para combatermos junto, para nós mostrarmos, para nós coincidirmos à sociedade que, realmente, cada um tem coisas boas e nós precisamos de respeitar. Aceitar é uma coisa diferente. Respeitar é, em primeiro lugar, devemos respeitar, por isso, a lema da nossa comunidade é amor para todos, ódio para ninguém. Muito obrigado. passar a palavra agora para o Bárbara Lourichá Roberto Carlos para fazer sua fala. E o próximo é o Felipe Barbosa Carvalho. Está aí? Cadê o Felipe? Boa tarde a todos, a todas e todos. É um prazer estar aqui nessa audiência. Obrigado, professor, deputado, professor Josemar. Eu represento aqui o coletivo Casu de São Gonçalo, que tem uma luta que foi criada no início, final de 2018, 2019, para combater aquele que viria a ser o nosso governo proto-fascista. E aí, nossa luta no campo de São Gonçalo se estende não somente à luta política, mas também para uma educação antirracista. Nesse sentido, nós apoiamos, estamos aqui também, eu representando o grupo, para disseminar esses canais de comunicações sobre as denúncias de racismo, racismo religioso. e tendo projetos também de divulgação desses canais em várias escolas. Sou também representante do Ilê Axé Cauã, vice-representante que sou o Babá Autum, e esse Axé de São João de Meriti, também divulgamos, terra do Senhor, divulgamos também toda essa luta antirracista e principalmente do racismo religioso. Realmente, é muito difícil levarmos esses canais, essa comunicação, principalmente para os terreiros que estão situados dentro do Chapadão e várias outras comunidades do Complexo de Israel, designado, designado, do Complexo de Israel por alguns grupos criminosos. Então, eu estou aqui em apoio à audiência, à comissão, estamos de braços dados para divulgar, acompanhar e criticar a falta de alguma ação que venha a ocorrer. Muito obrigado a todos e a todos. Obrigado, Roberto, vou deixar o Roberto. O próximo é o Felipe e depois é a Ana Luíza. Roberto, não está aí? Já foi. Felipe Barbosa não está aí, não é? Ana Luíza, Balaziano. Bom dia a todos. É de suma importância esta audiência. Estou aqui, enquanto judia, coordenadora do Diálogo Interreligioso e Interétnico da Associação Religiosa Israelita Aria, membro também da Comissão de Combate à Intolerância Religiada, ao Conepria, ao Conselho Estadual de Direitos Humanos e a tantos outros lugares em que a gente procura trabalhar a questão do preconceito, buscando diálogo e para a paz. Nesses órgãos, eu estou como suplente, aqui estou representando o Diane Kuperman, que por conta de uma Covid branda que já está bem, não pode estar presente. Sem sombra de dúvidas, a ponta do iceberg são os casos de racismo religioso contra as religiões de matriz africana. Mas eu trago aqui também um outro ponto histórico que aconteceu em 2003 e trazendo para vocês a questão que o que afeta um grupo afeta a toda a sociedade. Então, enquanto nós nos afetarmos com todos os acontecimentos de racismo religioso, não importa se está ligado ao nosso grupo ou não, as questões maiores da sociedade não vão poderem acontecer. Então, eu trago aqui rapidamente um caso emblemático que aconteceu em 2003. O Supremo Tribunal Federal confirmou em setembro de 2003 por oito votos a três a condenação pelo crime de prática de racismo de Elvanger. Não sei se alguém aqui se lembra desse caso. Este vinha no correr dos anos dedicando-se de maneira sistêmica a deliberar e publicar livros notoriamente antissemitas, como os protocolos dos sábios de Seão. E o caso Enver então é um marco na jurisprudência dos direitos humanos cuja prevalência na Constituição de 88 é uma das notas identificadoras do Estado Democrático de Direito. E é graças a essa decisão do Supremo Tribunal Federal em 2003 que reconhece que o antissemitismo é uma forma de racismo. E sem essa decisão o preconceito religioso contra um crime de... contra um grupo, uma etnia possivelmente não seria considerado crime. Então, essa questão que a gente tem hoje do racismo religioso ser considerado crime tem esse caso emblemático e exemplar de 2003 que aconteceu no caso com a comunidade judaica. E a gente tem que... Embora a gente saiba de todos os casos que acontecem, como eu falei, a ponta do iceberg nas religiões de matriz africana, mas a gente sabe que o antissemitismo aparece sempre com novas facetas. E desde a semana de Páscoa para os católicos e pensa para o judaísmo e no decorrer das duas semanas, eu acho que é notório que vocês devam saber as ameaças que aconteceram com as escolas e as universidades. A cada momento as escolas seriam ameaçadas, as universidades também, inclusive com imagens colocando ódio aos judeus, com símbolos e tudo mais. Então, eu acho que são questões pertinentes, nossas, e que a gente tem que estar sempre junto, como eu falei, nesses diferentes lugares em que a Diane, eu e outras pessoas da comunidade participamos, eu acho que demonstra esse vínculo de respeito e confiabilidade que temos que ter para nos afetarmos com não importa qual seja a discriminação ou o racismo religioso. Obrigada a todos. Obrigado, Ana Luíza. A Jaqueline Oliveira se encontra, que é do terreiro Vovó Cambinda. Ela esteve aqui. Então, era a próxima fala. Patrick Melo, do Iniciativa Direito e Memória. Ótimo. Boa tarde a todas as pessoas presentes aqui hoje. Eu gostaria de pedir a bênção às minhas mais velhas e os meus mais velhos e mais novos aqui presentes. Saudar a mesa e parabenizar a iniciativa dessa audiência ao presidente da Comissão de Combate à Discriminações por Raça, Credo, Coet, Etnia, Religião, Gênero e todas essas coisas. Eu queria fazer uma provocação, na verdade. Eu acho que muitas coisas já foram faladas aqui, mas para deixar registrado mesmo nos anais dessa casa, porque eu acho muito importante que a gente faça algumas reflexões. todas as vezes em que a gente teve representantes nessa mesa que são da sociedade civil ou de movimentos e que vieram nesse púlpito falar, a gente falou principalmente e com algum tipo de prioridade a questão de política de atendimento social a essas populações. E todas as vezes que representantes dessa institucionalidade ou do Estado vão falar aqui, a gente vê sempre um processo de reforçar a militarização e principalmente reforçar o uso da DECRAD como única via ou a via principal para o tratamento dos casos de racismo e intolerância religiosa. Eu acho que é importante a gente lembrar na história desse país, na história da humanidade, na verdade. O direito nasce para defender a propriedade privada e para defender o cidadão. E a gente precisa entender quem é reconhecido como cidadão dentro desse Estado, bem como a polícia militar e a polícia imperial é criada há mais de 200 anos atrás para defender a coroa e os cidadãos também defender a aristocracia, as pessoas ricas e europeias, portuguesas que vinham para esse Estado. Estavam sempre em confronto às comunidades pretas e às populações pretas que estavam aqui. Então, acho que a gente precisa rever, de fato, quais são os caminhos que a gente vai utilizar, porque 200 anos, numa linearidade histórica, não vai dar conta de acabar com o processo racista, inclusive dentro dessas instituições. E eu acho que a gente precisa pensar se de fato, e é uma provocação para vocês que estão aqui num espaço de produção legislativa, que estão aqui num espaço de fazer a fiscalização das políticas públicas, se vocês querem, de fato, dar prioridade a essa delegacia. Quando a gente escuta a Ariane, quando a gente escuta a Lohama, as pessoas vêm aqui e falam que, tanto nas polícias quanto no judiciário, esses casos não são atendidos. A gente precisa, por exemplo, olhar uma lei histórica e que já tem delegacia especializada de atendimento, que é a DEAN e a Lei Maria da Penha, que, depois de 20 anos, a gente descobre que a delegacia especializada não dá conta. Que o judiciário não vai dar conta desses casos. E, principalmente, quando a gente está falando de mulheres pretas que estão em territórios de favela ou periféricos, ou essas mulheres são proibidas de fazer as denúncias, ou a gente está falando de pessoas que, quando chegam à delegacia, dão de cara com a pessoa que é dona e que comanda o território dela. E aí, a gente precisa entender como é que a gente vai viabilizar o atendimento a essas populações. quando a gente vai falar de construção de política pública, a gente fica aqui muito batendo cabeça na coisa de qual é o melhor texto que a gente vai colocar, qual é a melhor forma que a gente vai colocar essa lei, mas a gente nunca fala da coisa mais importante para uma política pública ser executada. Dinheiro. Na dotação orçamentária, por exemplo, do projeto de lei do orçamento anual de 2020 para 2023, que foi votado no final do ano passado nessa casa, e aí a gente está falando de uma crescente desde 2019, que foi a última legislatura, a segurança pública, ou seja, as secretarias de Polícia Militar e Polícia Civil receberam 16,3% de todo o orçamento do Estado. Educação recebeu 9,9%, saúde, 9,4%, saúde, 9,9% e assistência social, direito da cidadania, habitação, trabalho, recebeu menos de 2% de dotação orçamentária total do Estado. Então, acho que a gente precisa fazer, de fato, uma reflexão sobre que tipo de política a gente vai construir aqui. Eu acho que, como encaminhamento, para concluir, a gente precisa de um Estado menos policialesco e um Estado que garanta mais a vida e a possibilidade de reprodução de vida das populações que historicamente são feridas por esse Estado. Então, para mim, eu acho que como encaminhamento a gente pode deixar que essa comissão precisa ser consolidada como um canal de atendimento para essas populações, assim como a Comissão de Direitos Humanos em algum momento e continuar atuando como um canal, um guarda-chuva que consegue absorver esses casos e distribuir dentro do Estado, nos órgãos competentes. Uma pena, a doutora da Defensoria, a assessora parlamentar defensoriana está aqui, mas eu acho que o NUT poderia, por exemplo, entrar, o Núcleo de Terras e Habitação da Defensoria precisa ser acionado para fazer o encaminhamento desse reassentamento, porque, para o terreiro existir, a gente precisa de chão. A gente precisa fazer, de fato, a fiscalização efetiva de políticas públicas e órgãos que atendem esses casos. E aí eu queria só fazer uma provocação ao doutor Justino, porque, assim, eu estava como assessor parlamentar em 2019, quando a gente fez uma votação e a gente conseguiu tirar do papel do projeto da Secretaria de Assistência Social, Direitos e Humanos e Desenvolvimento a questão do núcleo de atendimento à vítima de intolerância. Mas, assim, eu não sei vocês, mas eu não consigo hoje acessar nenhum relatório de atendimento e eu queria saber se existe transparência e aonde é que a gente acha isso. E, ao mesmo tempo, eu acho que a gente precisa de investimento de dotação orçamentária para a execução dessas políticas, porque a gente vê que existe o Navi, a gente vê que o NUT está aí, a gente vê que existe algo que pode dar conta disso, mas a gente tem um Estado que aplica dinheiro em políticas de segurança, porque esse orçamento da polícia foi especificamente prioritário para a aquisição de armamento bélico e para a execução de operações dos territórios. Então, é mais essa a provocação. Conclui. Muito obrigado. Obrigado, Patrick. Eu, da Cireis, está aí? Que é do Leagun. Não está? Vamos passar. Leonardo Vieira, que é do Ginga UF. Eu estou sendo rigoroso com o tempo, porque nós temos um prazo para entregar a sala, visto que depois tem um plenário e, aí, quando o plenário se estabelece, a audiência pública é dada como encerrada. Boa tarde, meus mais velhos, meus mais novos, deputado e, na figura da mais velha, dessas mulheres, eu saúdo toda a mesa. A gente já chegou no nível que a gente escuta, a gente fala, mas, ainda assim, habitem todos nós aqui aquele sentimento para onde vai isso tudo, o que a gente faz com isso tudo. E, aí, eu vou ser logo objetivo de propor que a gente faça o básico. Volte aos terreiros. Escute quem realmente escuta aqueles que sofrem violência. Ok, temos núcleos, ok, temos órgãos estatais que vão dar conta disso. Mas, quando a gente percebe, a gente acabou de escutar aqui que não dá conta disso tudo. Sabe por quê? Porque não existe uma confiança nesse Estado que fale, ele me representa. Mas, eu duvido que cada um de vocês não olhe na liderança de vocês, babá, iá, e fale assim, eu vou contar meu problema para ele. É ele que vai me ajudar, ele que vai fazer ponte, é ela que vai, minimamente, me acolher. Então, é pensar, como esses terreiros, desde o processo histórico até agora, são locais de acolhimento, mas seguimos inviabilizando toda a sua ação e, mais do que isso, não damos a atenção que essas lideranças sofrem por acolher, sofrem, principalmente, um dano psicológico quando a gente vê dentro das nossas casas a impotência de um filho chorando porque perdeu uma casa. Uma mãe falando eu não posso levar o meu filho à escola. Isso é impotência, isso é um dano irreparável. Nós estamos falando de um viés que é religioso. Ok, mas a gente tem que entender que o terreiro é mais complexo do que isso. A gente tem um mundo ali dentro onde tem educação, tecnologia, como a deputada falou, e nós, ainda assim, olhamos ele recortado. A gente precisa de um pensamento antirracista com relação ao terreiro. E entender que esse espaço de acolhimento é um espaço de sobrevida e de vida e de sobrevivência. Os terreiros, ao longo dos anos, são os espaços que nos acolhem, que nos fortalecem e é a partir dele que a gente vai conseguir produzir alguma coisa. Porque estar nessa casa hoje, todos nós só estamos aqui porque passamos por lá. E, se lá não existisse, dentro daquele espaço, e em nós, nós não estaríamos aqui. Então, precisamos voltar à base, fazer o básico, ouvir esses terreiros e entender como a estratégia de acolhimento dessa gente durante mais de um século ainda segue viva e permanente. E, só a partir disso, a gente vai conseguir fazer política pública. Porque CPI não adiantou. Todas as leis, até agora, a gente está fazendo cumprir. A gente precisa de estratégias efetivas que, até hoje, a gente não conseguiu avançar. Obrigado. Obrigado. Obrigado, Leonardo. O próximo é o pastor Cosme, da Assembleia de Deus. Boa tarde a todas e todos. Eu tenho uma reclamação a fazer, que, no início, deixam um cafezinho, no final não tem arroz e feijão para a gente comer. Então, a gente está aqui, já vai dar duas horas, ouvindo coisas muito importantes. mas eu quero aqui salientar que muitas falas, aqui no início, de pessoas que falaram e foram embora, dizendo que nós somos contra o preconceito, a intolerância, o racismo, como a nossa amiga e irmã Andressa disse, todo mundo é igual. E aí a gente não vê essas pessoas na porta de um presídio para fazer valer a entrada também de lideranças e sacerdotes de religiões de matriz africana. A gente não vê também essas pessoas na luta para uma mãe de santo, para uma sacerdotisa atender a um filho seu que está morrendo no hospital. A gente não vê também essas pessoas que dizem que todo mundo é igual. De fato, fora deste lugar aqui, que é bonito aqui falar, mas na baixada, nas periferias e nas favelas, o pau está cantando. E é por parte de muitos evangélicos que não têm compromisso com o evangelho de Cristo, que não têm compromisso com o evangelho da verdade, o evangelho do amor e da paz. E é interessante que alguns irmãos e irmãs não entendem ou esquecem aonde Jesus foi morar depois de dois anos de idade. Aonde Jesus foi parar dos dois anos até os doze anos de idade, aproximadamente, que ele some da Bíblia. Ninguém sabe o endereço dele. E aí a gente aceita um Jesus romano, um Jesus italiano, um Jesus francês, um Jesus de olhos claros, de cabelo louro, mas a gente não aceita um Jesus que nasceu no Oriente Médio e foi viver nas terras de Kemeti. Um Jesus que nasceu no Oriente Médio e foi viver no Egito, meus irmãos. Porque faz dois minutos que me informaram que o Egito é África também. Quando eu era criança, ninguém me disse isso. Quando eu era adolescente, ninguém me disse isso. E aí Jesus reaparece. Alguém disse que PT e Lula quer fechar igreja e templo. Quem não gosta de templo não é Lula nem a esquerda. Quem não gosta de templo é Rabi da Galileia. Ele tem pavor com o templo e sinagoga. Quando Jesus, ele vai entrar no templo com doze anos de idade, na sua... Qual é a cosmovisão de Jesus? O que ele aprendeu na sua infância? Aonde que ele estava? Ele estava aprendendo um butu. Ele estava aprendendo uma cosmovisão africana, porque o rei Herodes mandou matar as crianças. E ele foi refugiado aonde? Em África. A cosmovisão de Jesus, portanto, não é erocêntrica, não é europeia, não é dos Estados Unidos da América. Jesus, ele reaparece um tempo para ensinar doutores e mestres e dizer para eles o lugar deles. É para ficar sentado. Sim, tem que sentar e ouvir. Silas Malafaia, tem que sentar e ouvir. Edmaceu, tem que sentar e ouvir. Valdomiro Santiago, tem que sentar e ouvir. E quando o rabi da Galiléia fala, Calamante, um minuto. E aí, quando Jesus já aparece no templo, na sinagoga, ele é praticamente expulso, porque ele lê um capítulo de Isaías e fala, eu sou o libertador do povo. Acharam que era um movimento político partidário, mas não era um movimento político partidário. Era para abrir a mente, era para quebrar o intelecto do ser humano e dizer, vocês estão achando que vocês são capazes? Vocês estão achando que o caminho é certo? Vocês estão, é tudo errado. vocês pegam essas leis moisaicas e eu vim quebrar o protocolo. Eu vim entrar dentro do templo e dizer que sou o libertador. E aí, da outra vez que ele entra no templo, é para arrumar uma ruaça mesmo. É para quebrar os vendilhões do templo, as barracas. Esses pastores que gostam de dízimo e oferta de cantina, de dinheiro, de voto, de prosperidade, mas é uma prosperidade para o bolso deles encher e as ovelhas estão morrendo. Porque enquanto estávamos na pandemia, os pastores estavam dizendo não, tem que ir para o culto, tem que ir para o culto. Em pleno 2020, pastores dizendo tem que ir para o culto, porque eles não veem fiéis, eles veem dizimistas. Conclua? concluindo, eu quero dizer para os irmãos que também a nossa irmã Andressa trouxe, eu convido os irmãos para verem no coletivo Esperançar, no Instagram, vocês jogam Esperançar, para vocês verem a diferença entre os protestantes históricos, os pentecostais e os neopentecostais. Dentro desses nomes, eu me incluo entre os pentecostais, sou pastor da Assembleia de Deus e favelado no Morro da Providência desde que nasci e sou da Assembleia de Deus desde os meus três anos de idade, então estou com 33 hoje e sou pastor desde 2018. E dentro desse movimento pentecostal, lá na Rua Azul em Los Angeles, em 1906, um pastor cego de um olho chamado William Seymour, que aprendeu a Bíblia no corredor da faculdade, porque os brancos não aceitavam ele dentro, ele começa a criar ali o movimento pentecostal em 1906 e tu sabe o que o movimento pentecostal que a maioria eram pretos eram chamados? De magia negra. Os pentecostais que hoje também por muitas das vezes perseguem seus próprios irmãos não veem o racismo religioso que eles mesmos sofrem por serem pentecostais ou neopentecostais e sofrem das igrejas protestantes históricas, como a nossa irmã Andressa falou, os metodistas, os presbiterianos, os anglicanos, que se dizem ser cultos, que se dizem ter faculdade enquanto as nossas igrejas estão nas vielas, nos becos e eles sofrem esse preconceito, sofrem esse racismo religioso porque em sua maioria essas igrejas pentecostais e neopentecostais são formadas por mulheres negras e por homens negros. E nesse sentido, eu quero vender meu peixe. Nesse sábado eu vou estar fazendo o Circuito da Herança Africana, eu também sou guia de turismo, quem quiser passar comigo lá na pequena África, vocês venham. Meu nome é Cosme, no meu Instagram é O Cosme Oficial. Em dia 13 de maio a gente vai subir a primeira favela do Brasil e vão passar de frente um único terreiro de candomblé ativo na pequena África que é o terreiro da Mãe Glória de Manjá, o Ilé Assé, o Minha Fufu. Primeira vez que um pastor vai levar vocês no terreiro. Valeu, obrigado. Doutor Márcio Vieira, advogado do Axé em luta. Prepara depois a professora Daniela Vargas. Gente, eu vou ser o mais breve possível porque tudo que tinha para ser dito no sentido do que a gente precisa para pôr em prática as questões que o Estado traz de defesa para as religiões hoje excluídas dos olhos deles, da branquitude, já foi dito. Eu estou trazendo uma pequena contribuição aqui enquanto advogado. Em 2008, eu tive minha primeira sentença, uma sentença que trouxe uma indenização para uma pessoa, uma professora negra que foi chamada de macaca. Em 2008, a sentença civil de indenização saiu com aproximadamente quatro anos e, em 2014, o processo criminal foi arquivado. E o que acontece? O preparar desses processos é que está sendo negligenciado. negligenciado. Por quê? Porque essa pessoa que vai procurar um judiciário, vai procurar essas instituições, ela não sabe o que ela quer. Infelizmente, ela não consegue alcançar a complexidade do judiciário para que ela tenha o melhor acesso dessas instituições. essas instituições que não foram feitas para elas. O Estado cria instituições ainda com aquele ranço do que o colega aqui tinha falado. O Estado cria uma polícia para defender o povo branco dos pretos. Isso é uma realidade. Então, hoje, o nosso povo não sabe como lidar com essas instituições. E aí, professor José Mar, ao qual eu saúdo toda a mesa em nome dele, eu venho aqui fazer uma contribuição singela, mas que eu acredito que seja um passaporte para que a gente consiga alcançar essas políticas públicas criadas para a nossa salvaguarda. Eu, enquanto advogado, eu tenho que ser uma pessoa que filtro, que eu tenho que entrar na cabeça dessa pessoa para entender o que ela veio buscar. E aí, eu sugiro que a gente crie um conselho multidisciplinar, OAB, Defensoria Pública, Entidades Civis, para que a gente consiga tanto atender essa pessoa antes dela ir buscar o Estado, como depois. Ali, esse conselho pode passar ir nessa delegacia ou nessas instituições que atendem essa população para filtrar, conseguir entender o que essas pessoas foram buscar ali e ali a gente consegue conseguir dar um suporte maior para isso. Essa é a minha pequena contribuição, professor. Muito obrigado por esse movimento. Eu me encerro aqui. Obrigado. tem a professora Daniela Vargas, depois tem o último escrito, que é o Luiz Felipe. E aí, a gente vai começar a dar encerramento. Qual o seu nome? Deixa eu pegar aqui. Nelson. Nelson. Tá. Tá. Por que não chegou até aqui? De repente, eu... Qual o seu nome? Leonor. Leonor. Tá. Pois é, pois é. Ah, tá aqui, ó, tá na outra folha. Tá na folha da... Na segunda folha. Desculpa, peço desculpas aqui. A Ogani passou, mas aí eu... Eu não tinha visto. Obrigado. Como o nosso tempo está muito curto, então, vamos lá. Boa tarde a todos. Eu sou a professora Daniela Vasques. Estou à frente da assessoria de ensino religioso da Secretaria de Estado de Educação. Em nome do deputado do professor Gisemar, eu saúdo toda a mesa, todos os deputados que aqui passaram. E como algumas coisas, alguns esclarecimentos se fazem necessários no que diz respeito à Secretaria de Educação, e por isso eu estou aqui. Em relação ao comentário que a senhora Dolores trouxe em relação à cartilha, eu vou fazer um apanhado muito rápido. Eu assumi a assessoria de ensino religioso em janeiro do ano passado. Tem pouco mais de um ano que eu estou à frente da assessoria. E, quando eu cheguei à assessoria, eu descobri que havia essa cartilha através da leitura do relatório final da CPI de Combate à Intolerância Religiosa, presidido pela deputada Marta Rocha, e que nessa CPI foi cobrada essa cartilha. E, quando eu acessei a cartilha, eu descobri que a cartilha estava parada desde 2018 na Secretaria de Educação. E, aí, eu peguei a cartilha e nós fomos, em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, mas coordenado pela Secretaria de Educação, nós nos prontificamos a fazer o lançamento da cartilha. Gente, um desabafo. Não foi fácil. Eu descobri que, em ano eleitoral, se em ano normal tudo é difícil, em ano eleitoral é muito mais. Mas, finalmente, em dezembro, nós conseguimos fazer o lançamento da cartilha. E, aí, respondendo novamente à colocação da senhora Dolores, o que tem sido feito nas escolas a partir do lançamento da cartilha? A cartilha faz parte de um projeto maior chamado Educação Mais Humana. E é um projeto cujo foco é, basicamente, o combate à intolerância, racismo e preconceito religioso nas escolas do Estado do Rio de Janeiro, 1.233 unidades escolares. Esse projeto já está pronto, ele está, praticamente, todo ele, dentro do site da Secretaria de Educação. E a ideia é que nós capacitemos todos os professores da nossa rede para que eles saibam como agir caso haja algum evento de intolerância religiosa no ambiente escolar. Para além disso, além da capacitação de todos os professores da nossa rede, nós também tivemos uma conversa com a Lohama no final do ano passado e uma coisa ficou muito latente na minha cabeça na nossa conversa, que ela disse para mim que várias denúncias chegavam a ela, mas, para mim, não chegava. Então, a Secretaria tem uma ouvidoria e, nessa ouvidoria, ano passado, nós tivemos duas denúncias. E aí eu fiquei pensando por que isso não chegava. E aí eu cheguei à conclusão de que os nossos alunos, os nossos professores, porque não é só aluno que sofre intolerância, professor, o pessoal de apoio, enfim, todos eles também sofrem esse caso. E aí eu fiquei pensando assim, talvez eles não queiram chegar até a ouvidoria. Então, nós, enquanto Secretaria de Educação, precisamos chegar até eles. Então, nós estamos lançando também esse ano um protocolo de atendimento onde a escola terá que notificar os casos de intolerância religiosa para que nós tenhamos o número real de casos e que possamos agir. Exatamente. Então, isso está sendo lançado junto com o projeto de educação mais humana e a Secretaria de Educação está com as portas abertas. Em parceria com o Coneplir, nós tivemos aí no dia 14 a abertura da Secretaria de Educação para que toda e qualquer liderança religiosa possa se cadastrar junto à Secretaria para poder credenciar os professores da nossa rede. O nosso ensino religioso é confissional, mas ele é plural. E nós queremos ter professores de ensino religioso da nossa rede, de todos os credos e de todas as matrizes religiosas. Esse é o sonho da Secretaria e o convite está aberto. Quero agradecer pela oportunidade e dizer que a Secretaria está à disposição. Muito obrigada. Obrigado. Luiz Felipe de Paula, da UAB Barra da Tijuca. Boa tarde a todos, a todos os presentes. Minha bênção de todos indistintamente nessa tarde de hoje. Primeira coisa que eu quero falar aos colegas advogados. Não adianta lutarmos todos de um lado, cada um individualmente. Precisamos todos sentar para conversar, em comum com as comissões que já existem. E, se não existem, nós fundaremos. Esse é um recado dos advogados que estão aqui presentes, meus colegas de profissão e que a qual quem sofre na militância está aí junto. Muito foi dito aqui e eu acho interessante a questão da segurança pública. Eu acho que não é dado, por exemplo, presidente, que a Decrade teve uma insolvência de funcionários muito grande, de 12 caiu para 8. Não adianta a gente querer estender a Decrade para outros municípios, outros sucursais dentro do Estado do Rio de Janeiro, se a uma como a gente falou aqui, dotação orçamentária. Segundo, tem um concurso de polícia que foi realizado no período da pandemia e que existem outras pessoas para serem chamadas. Então, por que não aproveitemos esse momento que temos um concurso já finalizado, com o TAF já feito? E, desculpe para quem não sabe, o TAF é o instrumento pelo qual, antes da pessoa tomar posse, ir a cada epó exercer a função de polícia. Então, esse é um ponto que é relevante. Precisamos de estrutura. judiciário, não vai adiantar a gente poder fazer uma série de cursos se não falta autoria, porque um dos requisitos para o crime é autoria e materialidade. Eu tenho materialidade. E autoria de quem é? Muito se for dito aqui. Existe um problema que não há comunicação. Ou, quando há, ela é muito precária. Os dados, quando chegam, são muito precários. Eu fui advogado do Navi e aí, Dolores, eu quero pedir para que leve o Marcelo Monteiro, o meu amigo, um grande abraço. O Marcelo Monteiro, profissional, foi meu coordenador do Navi e o Justino foi meu, superintendente do Navi. Nós trabalhamos, tivemos muitas reuniões sobre isso. Só que aquela coisa, o Navi, ele não tem a personalidade jurídica que, no mundo da fantasia, seria interessante. Um órgão de acolhimento, assistência e também de uma assistência futura judicial, porque senão a gente estaria usurpando a defesa da deficioria pública ou até mesmo ferindo a construção da república. Não é o nosso intuito, não é o nosso objetivo. Então, vamos ser práticos, vamos ser pragmáticos. O grande problema do Ministério Público, por exemplo, de arquivar é porque, infelizmente, o Ministério Público é o autor da ação. O Estado pelo Estado para fazer uma condenação do Estado, que figura antagônica, mas o Código de Processo Penal prevê que ele é o detetor da ação penal pública. Então, nós temos que alterar o processo, infelizmente, em âmbito estatal. Não é possível. Essa discussão tem que ser em âmbito federal. Então, dentro da Casa Legislativa, é usar os nossos convênios, os nossos parceiros, os amigos federais, porque há uma matéria de cunho federal. Alteração de direito penal. Isso é Constituição. Isso é legislação. Não é preciso. Mas é interessante. O Código de Processo Penal, infelizmente, limita o advogado, limita a atuação do Ministério Público, que acaba arquivando tudo. Então, vamos ser práticos, pragmáticos. Essa é a realidade que nós temos no Rio de Janeiro, em que há muitas, mas muitos arquivamentos e poucas denúncias. E pouquíssimas denúncias. Isso é questão de controle. E aqui é a sugestão para esse nosso observatório. Outras coisas mais acontecem, mas acho que, volto a repetir, meus amigos e queridos colegas advogados, concluo. Não dá para lutarmos isoladamente, enquanto nós somos casa do advogado e casa da cidadania. Muito obrigado, senhores. Obrigado. O próximo é o Nelson e depois a Leonor. Olá, Nelson Tomegê. Tomegê. Para quem me conhece, eu sou o Tomegê. Quem não me conhece, eu também sou o Tomegê. Não mudou. Olha só, toda vez que eu ouvia meus mais velhos falando, eles falavam o seguinte, eu não quero ser tolerado, eu quero ser respeitado. Você tem intolerância, toma remédio, dá o teu jeito, mas não tem que descarregar a sua raiva em mim. Alguém aqui lembra o que aconteceu no dia 8 de janeiro? Alguém lembra? Vamos lá, gente. Eu sou professor também. Lembram? Está bom. Isso. Vocês sabem o que está acontecendo? A Polícia Federal está batendo na porta de todo mundo. Não é? Todo mundo viu. Mas por que a gente não lembra que o terreiro de fulano foi incendiado? Por que a gente não lembra que uma menina de 14 anos estava na rua de branco e levou uma pedrada? Uma outra estava ouvindo samba e levou uma facada no olho. A lei, se vocês aqui, se alguém aqui, vocês também, também, tem medo de pronunciar a palavra terrorismo, está liberado. Está liberado. A partir do dia 8 de janeiro, terrorismo, está liberado. E a mesma lei que fala sobre terrorismo inclui as casas religiosas. Então, vamos mudar um pouquinho a graça, porque está engraçado isso, não é? A gente fala, não, você é intolerante, você é preconceito, você é racista contra as matrizes africanas. E, quando quebram as nossas casas, vocês querem usar as mesmas palavras? olha só, eu posso não gostar do senhor, da senhora, da senhora, beleza, mas, a partir do momento que eu entrar na sua casa, destruir tudo, eu não estou sendo mais racista, intolerante ou preconceituoso. eu estou sendo terrorista. Então, nesse aspecto, eu só peço isso, eu só quero ouvir na tribuna alguém levantar a voz e falar que depredação, ataque, destruir tudo, botar a arma na cabeça de uma mãe de santo e mandar ela quebrar seus assentamentos, é terrorismo, não é intolerância. Obrigado. Obrigado, Nelson, Leonor, Leonidio, e a última vai ser a Rosane Nobre, que está por aí. Boa tarde a todos e a todas. A minha fala é bem com essa professora, só de uma forma contrária. sou vó de seis netas, intolerância religiosa, tem no colégio por causa dos meus colares, por causa dos meus brincos, foi até o colégio, não resolveu, aí eu fui até a mãe, a professora que resolve. E isso vem ano. Minha neta, hoje, está fazendo o último ano de pedagogia e isso acontece na escola. Aí eu estou falando em relação à cartilha. essa cartilha, eu sou baixada. Vocês sabem que baixada, nada acontece. Nada acontece na baixada que o que está na lei. Que se essa cartilha for para a baixada e ela ser seguida, vai ser show, porque o colégio está assim. Os coleguinhas criam com o colega, porque, infelizmente, amiga, não estou falando de religião, porque eu lido com o público, não é a religião em si, é quem está lá dentro. Os coleguinhas, a mãe das crianças, de mãe evangélica, esticam o cabelo da neguinha até não dar, não botam a menina no sol, mandam para a escola. Aí dizem que a menina é branca. Aí a menina branca dizem que preto é filho do diabo, porque vive na macumba, aí virou macumba e virou coisa. Não é essa cartilha. As professoras teriam que passar por uma capacitação, porque, infelizmente, na educação, a maioria das professores são evangélicas e discriminam meus neguinhos que estão lá. Vou lá e brigo, digo que é meu sobrinho, digo que é meu neto, discrimino, e vou na Secretaria de Educação e não dá nada. Estou te dizendo, minha neta está o último ano de pedagogia por ela. Um minuto. E até hoje, na escola, acontecem essas coisas. Essa cartilha vai ser o nada. Como ela falou, conheço essa cartilha quando a professora falou. Eu conheço, é, do tempo da minha neta, deu em alguma coisa. eu não sei se ela chega na Baixada Fluminense. E tem outra coisa, a maioria dos funcionários de Nova Iguaçu, a maioria é neopentecostal. Então, na fila do SUS, você entra, é neopentecostal ou, desculpa, evangélico, tem amigo com a dentista, entra. Não tem amigo com a dentista, ah, filhinho, não vai dar. A mãe do garoto negrinho não é da igreja, da igreja da professora, ela diz para a criança, senta lá. Então, tem que pegar um punhado, um combo, um combo dessas mulheres que se diz branca, que se diz dona da verdade, um povo de puro sangue, porque negro não é puro sangue, negro sangue não é vermelho, fazer uma capacitação para abrir essa cartilha e ler e tratar essas crianças decentes, porque vai continuar a agressão na escola, vindo da própria escola, lá que ele aprendeu a agredir com palavras. Obrigada, desculpe. Obrigado, Leonor. Eu fico nervosa. São seis netos passando por isso. Chama a Rosiane e depois a gente vai começar a dar um encerramento final. Boa tarde. Eu sou a Rosiane Nobre Terra. Recentemente, eu fui eleita como conselheira estadual em segmentos de artes visuais pelo Conselho Estadual. E hoje eu estou aqui, nesse momento, para falar em nome do Coletivo de Mães de Itaboraí, que fica localizado em nome da Viviane Reis, que não pôde comparecer. Ela é a presidenta desse movimento. E esse coletivo de mães atende muitas demandas da sociedade civil e do nosso território periférico. Uma das grandes dificuldades é essa ação dentro das escolas públicas municipais que não respeitam as crianças iniciadas na religião de matrizes africanas, onde é negado o direito dela de professar a fé em que ela se entende e que seus familiares, que os conduzem a essa relação com a religião de matrizes africanas, assim orientam. Então, dentro das escolas existem um grande impedimento, ainda mais em municípios que têm essa prioridade da continuidade da colonização, em que nós aqui compreendemos em torno da religião, e isso provoca a questão muito grave do racismo religioso e do terrorismo, como o colega muito aqui falou, porque as crianças ficam, sim, aterrorizadas e elas não se sentem à vontade naquele ambiente escolar. Em outro momento, agora eu falo em nome do Fórum de Conselhos Municipais por Políticas Públicas Culturais no Estado do Rio de Janeiro. Nós bem sabemos que aqui o governo federal lançou o seu segundo relatório anual no início de janeiro sobre essas questões da intolerância religiosa dentro dos estados. E a região sudeste é predominante nessa questão do racismo religioso, o que muito interfere na atuação e na difusão da cultura popular das raízes de matrizes africanas aqui dentro do nosso Estado. Isso não pode ocorrer dessa forma, porque é a negação de direitos. E hoje nós estamos aqui, tanto pelo Coletivo de Mães de Itaboraí, como pelo Fórum de Conselhos Municipais por Políticas Culturais do Estado do Rio de Janeiro, para falar sobre essa negação de direitos. Porque nós sabemos, muitas das vezes, que existem as comissões, que existem as leis, mas essa negação, sim, ela é existente dentro dos nossos territórios. E nós que somos a base, nós sofremos muito para chegarmos até vocês ou à resolução desses problemas. Então, fica aqui. Hoje nós estamos tratando de um ato que seria para ato de convivência democrática. E que, muitas das vezes, esse ato da convivência democrática dentro do nosso Estado e dentro do nosso país nos é negado pelo racismo religioso e pelo terrorismo, que é uma constante em nossas vidas. Eu agradeço a fala. Obrigado. Grilhante fala. Nós vamos começar a dar o encerramento à nossa audiência, mas, antes, o deputado Carlos Macedo, que chegou, fez uma fala rápida e breve, queria fazer uma explanação de conteúdo. Bom, mais uma vez, boa tarde a todos e todas. Meu presidente, professor Josemar, amigo Justino, senhoras, senhoras aqui presentes, é uma honra estar aqui com todos vocês para tratarmos desse tema de suma importância que diz respeito ao combate às intolerâncias, ao combate aos preconceitos. E, para poder atrair a atenção, vou ter que usar aqui uma estratégia que falar por último depois de mais de duas horas de audiência. Eu preciso usar uma tática para atrair a atenção aqui. Além de deputado, eu sou bispo licenciado da Igreja Universal do Reino de Deus. Pronto, olha para mim agora. Queridos amigos, quando iniciamos os trabalhos à frente da nobre, da brilhante presidência do professor Josemar, nós fizemos um apontamento do que significa o sagrado para cada pessoa. O nome por si só já diz tudo, o sagrado. Tivemos aqui depoimentos interessantes onde várias religiões, além do ponto principal aqui, que é do combate ao preconceito religioso, as religiões de matriz africana sofrem o seu preconceito. Não dá para nós tratarmos de preconceito sem perceberem, muitas das vezes, em muitos casos, esboçando o nosso preconceito. Algumas falas, aliás, todas as falas aqui foram brilhantes e importantes. Sabe por quê? Porque isso nos aprimora. O preconceito de qualquer origem está ligado à educação de cada pessoa, está ligado à percepção que cada pessoa tem. Eu, por exemplo, eu era chamado de ladrão por ser pastor, principalmente, da Universal. Hoje eu sou chamado de ladrão duas vezes, acreditam? Porque sou político, deputado, e porque sou pastor da Universal. Seria isso um preconceito? Ou alguém falaria assim, não, não é preconceito, não, eu tenho certeza que vocês são ladrões, como aqui foi colocado. Eu sei que muitas pessoas têm os seus afazeres, têm o seu trabalho, mas eu acho muito legal quando a gente fala, faz os nossos posicionamentos, e, professor Josimar, também a gente ouve, porque a gente pode moldar, aburilar alguns pontos de vista. concordo com a fala do professor que o que nós temos visto ocorrer nos terreiros das religiões de matriz africana é um terrorismo, sim. Tocar fogo numa casa, numa instituição religiosa, num país laico, mas que você tem a liberdade religiosa garantida pela Constituição Federal. esses extremismos ou radicalismos, hoje a gente vive, ou temos vivido uma onda, sobretudo nos últimos tempos, de extremismo, de radicalismo, que, infelizmente, há em todos os segmentos. Há radicalismo por parte de evangélicos, individualmente falando. Há radicalismos por parte de movimentos ou de ativismos que acabam extrapolando na sua manifestação, e, ao invés de buscarmos o que essa audiência pública se propõe, que é buscar um consenso. Eu vou discordar um pouquinho, o professor usou uma fala ali, muito interessante, eu não quero ser tolerado, eu quero ser respeitado, isso é show. Mas, infelizmente, as leis e a política existem, a elaboração da política existe, para que nós venhamos a nos tolerarmos, para que nós venhamos a nos tolerarmos. nem sempre antes das leis, antes da organização política social, as pessoas se toleravam. Estou terminando aqui, professor Josemar, lembrando um pouco lá dos gregos que passaram a pensar uma sociedade organizada a partir da subjetividade de cada um de nós, que nós somos um complexo bem próprio de visão de mundo, de tudo, ainda que graduados, ainda que estudados, etc., nós temos a nossa cultura familiar, nós temos a nossa cultura religiosa, e a minha cultura religiosa é muito plural. Eu nasci em uma família católica, confessa católica, mas minha mãe era uma chefe de terreiro de Umbanda, e eu era ogã, que batia a tabaque, e, às vezes, era ogã mão de faca. Não me peça aqui para relembrar todos, porque já tem quase 41 anos que eu me converti ao cristianismo no evangelho. Sei o que representa o sagrado para cada um. E pode ter a certeza que nós estamos aqui, nesta comissão e nessa audiência pública, muito debruçado realmente no combate, mas não se combate intolerância religiosa com intolerância. Não se combate preconceito com preconceito. Eu não vejo que jamais, aliás, eu queria só, terminando a minha fala, usar um pseudodado bibliográfico que eu não vou lembrar do livro, um livro de mitologia que diz o seguinte, que em pleno século XXI cultua um dos deuses olimpianos. O escritor abre, ou seja, essa cultura, quase que de moda em geral, e se existir, ela se extinguiu ao longo do tempo, com predominâncias de outras religiões, que durante um tempo predominaram e acabaram também. O que eu queria dizer é que a Umbanda, a Quimbanda, o Candomblé, ou qualquer linha de matriz africana, ela é religião de preto e de branco. Basta a pessoa querer aderir. O cristianismo é religião de preto e de branco. O islamismo é religião de preto e de branco. Nós não podemos criar um apartheid no nosso país. Nós não podemos, de forma nenhuma, trazer uma guerra ao extremo, que nós vimos isso acontecer na África do Sul. e Mandela foi o grande ícone para quebrar isso. Todos sabem o que ele sofreu, o tempo de prisão que passou e depois para governar a África do Sul. Não podemos trazer para o Brasil, se discutirmos errado, a história tem que nos nortear. Os exemplos, os episódios fatídicos da sociedade têm que nortear as nossas falas e as nossas ações para realmente combatermos os preconceitos. eu não quero um Brasil de apartheid. Eu não quero um Brasil em que se diga assim, cristianismo é religião de branco ou de preto, as religiões de matriz africana é de branco ou de preto, as pessoas creem no que elas quiserem acreditar. Termino minha fala dizendo que outro dia alguém me perguntou assim, deputado, é verdade que alguém quer criar a igreja do diabo? Eu falei, não sei se é verdade, mas se quiser, tem todo direito segundo a Constituição Federal. Muito obrigado, parabéns a todos vocês. Obrigado, deputado Carlos Macedo. Nós já estamos com o nosso tempo mais do que estourado, mas é preciso dar alguns encaminhamentos e falar aqui para a nossa comissão. Vou falar de pé aqui, fica melhor. Primeiro, agradecer a todos e todas e todos que aqui estão, aos que ficaram aqui ao final, eu acho que passaram por aqui mais de 250 pessoas, não tenho os números oficiais, foi, o auditório encheu, aí diminuía, voltava, enchia novamente, ou seja, uma participação intensa, diversa, tivemos aqui cristãos, sejam católicos, evangélicos, tivemos aqui muçulmanos, tivemos representação do judaísmo, tivemos representação da Igreja Universal, tivemos representação de todas as religiões de matriz africana, do candomblé, da quimbanda, da umbanda, inclusive, quando eu falo da umbanda, eu nasci em São Gonçalo, numa cidade onde a umbanda foi anunciada, estudei numa escola em frente ao primeiro terreiro de umbanda, primeiro terreiro de umbanda, em frente à escola estadual Santos Dias, nunca me foi falado no colégio, nunca me foi falado no bairro, a única pessoa que me falou uma única vez foi o meu pai, mas não sabia nem localizar o local, ou seja, mostra que nós ainda temos muito que dentro do debate religioso, do debate cultural e social, tem muita coisa que precisa ser esclarecida, precisa ser estudada, precisa ser anunciada, não faz parte da cultura e da história oficial do nosso país, a própria história do povo negro, não faz parte da própria história das suas religiões. Então, eu queria salientar isso como parte do que a gente está debatendo aqui, e isso tem nome, isso vem de um racismo que é estrutural, de um racismo que é institucional e que tem a sua dimensão também na religião. As pessoas têm que ser livres para seguir todos os seus caminhos, mas, infelizmente, a história, como ela é contada e como ela é difundida nos meios de comunicação e também nos bancos escolares, ela é uma história contada à luz do racismo. Essa audiência, ela tinha, tinha não, ela tem, porque eu costumo dizer, deputado Carlos Macedo, Lohana e os demais aqui presentes, uma audiência pública não pode ser entendida como um fim. A audiência pública é um meio, ela abre debates, ela intensifica e potencializa debates que já existiram. Quando a audiência pública é um fim, ela se só fecha, ela não faz aquilo que nós queremos, até porque a audiência pública não é, ela não tem o poder de chegar aqui e fazer uma determinação, mas ela tem o poder de organizar, de tirar pontes e tirar caminhos. Então, os seus objetivos aqui fundamentais foram bem feitos, que é o quê? A gente trazer a discussão para a contradição do tema, tivemos aqui pessoas de diversas cidades, tivemos pessoas de diversos pontos do Rio de Janeiro, da Baixada Fluminense, do interior do Estado, em especial São Osalo e Itaboraí, que foram cidades bastante presentes aqui, como também Niterói, que mostram uma certa diversidade do Estado. Ou seja, essa contradição de territórios, como também a diversidade de religiões, mostra a nossa possibilidade de um bom debate e de bons encaminhamentos. Há diversidade também aqui que nós tivemos de representantes dos movimentos sociais. Isso também é importantíssimo. Quando nós aqui dialogamos com diversos representantes dos movimentos sociais, dispõe-se que existe uma perspectiva na construção de algo para frente. E tivemos representação institucional, porque a representação institucional é a expressão do que é a sociedade. Você quer estudar uma sociedade no seu tempo, que você olha, assim como o Foucault já dizia, olha lá como as instituições se manifestam. Então, ter aqui representantes da LERJ, e foi um número que nos surpreendeu, tiveram aqui nove deputados e deputadas aqui presentes, teve representações do governo do Estado, de prefeituras, mostra que o diálogo está aberto para que a gente possa construir. Agora, não basta apenas nós termos diálogo, porque o diálogo é dialética, é pontos diferentes. é preciso que a gente, através do diálogo que aqui se construiu, tire ações efetivas para que os encaminhamentos possam realmente acontecer, para que a luta contra o racismo religioso, que é parte de uma estrutura racista brasileira, que tem a ver com a nossa formação social, possa, de fato, acontecer. E, para isso, nós vamos aqui tirar alguns encaminhamentos que achamos que são ainda iniciais, para que a gente possa estar dando sequência. A primeira deles, construção de um GT de combate ao racismo religioso. Alguém aqui falou de um espaço, acho que foi o doutor Márcio, que falou de um espaço que a gente pudesse ter para chegar, para ter os acolhimentos. Esse vai ser o GT. O GT, inclusive, eu peço que a Zena, que é aqui minha chefe de gabinete, uma salva de palmas para ela, que foi fundamental para organizar essa atividade, vai estar coletando e organizando esse GT aqui para a gente. A partir desse GT, nós vamos começar a ter novas iniciativas, como construção de fóruns permanentes. Aqui na Alerja, já existe o Fórum de Mulheres Negras, que é uma iniciativa muito próxima à nossa comissão e a gente ajuda. Então, vai ter outros GTs, que a gente vai estar, outros fóruns permanentes para estar discutindo isso. uma política de real combate ao racismo religioso. E aí nós vamos construir com a secretaria e com as secretarias de educação cartilhas que possam estar avançando nessa direção. Já tivemos, na semana passada, uma reunião com a Secretaria de Educação do município de São Gonçalo, que se comprometeu conosco de organizar, junto aos movimentos sociais da cidade de São Gonçalo, um GT para cuidar de medidas antirracistas naquela cidade. Fica aqui a indicação, e aí a nossa comissão se somaria também com os movimentos sociais para a construção de materiais didáticos, para a implementação da Lei nº 11.645, que é a antiga Lei nº 10.639, que trate, além dos assuntos relacionados ao racismo religioso, também venham tratar de temas relacionados à questão racial. Fica aqui o acolhimento e fica também o chamado para que possamos estar conduzindo uma cartilha para material escolar. Porque, qual é a questão? Precisamos fazer um trabalho de conscientização que forme os nossos profissionais de educação dentro de uma dinâmica antirracista e que também forme as futuras gerações para combater o racismo na sua totalidade. É preciso que avancemos nessa direção. vamos propor para a comissão, deputado Carlos Macedo, deputado Carlos Domingos, todos os membros da comissão, inclusive os suplentes, estiveram aqui hoje. Nós vamos propor a visita da comissão à DECRADE, que é também um encaminhamento que vamos tirar para poder acompanhar como está a sequência desses casos. Vamos defender, levando em consideração que nossa lógica não é a lógica da repressão, mas é preciso também entender que esses espaços são espaços importantes para o combate à discriminação. Nós vamos defender a expansão das DECRADES e também entender como é que está se dando o aumento dos índices dos ataques, para que possamos entender. Quero também dizer o seguinte, não é que os casos aumentaram. É importante a gente ter isso. Não é que os casos de racismo aumentaram, que os casos de racismo religioso aumentaram, não é que os casos de intolerância religiosa, se as pessoas quiserem usar esse termo, aumentaram. Aumentou a nossa consciência e a nossa capacidade de combatê-los. Por isso, as pessoas passaram a denunciar mais. E o nosso canal de denúncia, eu reafirmo, está aberto. Lá o 0800, acho que é 800 e... Está aqui. 802... Não. 0800 282 0802. está aberto para que a gente possa estar fazendo denúncia. E tirar mais um encaminhamento também, que é importante, que é a de expansão do navio, que é o de núcleo de atendimento às vítimas de intolerância religiosa, para que a gente possa ter a centralização dos dados, das denúncias, que a comissão também tem, que os outros espaços também aqui têm. nós não ignoramos os trabalhos que já foram realizados nessa casa. É uma coisa fundamental que a gente possa trabalhar. Vamos estar pegando os dados da CPI que aqui aconteceu, inclusive atualizando e revendo à luz de uma nova condução, mas entendendo que foi um trabalho sério, que foi um trabalho bem feito. Vamos estar também defendendo a abertura da expansão do navio, como já colocamos. A observação, uma visita ao observatório, ou melhor, a ampliação e expansão do observatório Mãe Beata de Emanjá, que foi colocada aqui pela nossa... Na verdade, tem que ser implementação. Implementação. Não implementou. Não implementou ainda. É uma política que nós vamos estar aqui colocando, que a Dolores colocou. campanha de conscientização e construção e apoio para fechar de novas audiências públicas realizadas nos territórios. Já existe uma demanda em Itaboraí e existe uma demanda também em São Gonçalo. Demanda aqui pela quantidade de pessoas que aqui participaram e também Itaboraí pelo caso do pastor Felipe Valadão, que é um típico caso de racismo religioso. Vamos estar construindo isso e aprovando junto à comissão. Quero fechar essa audiência dizendo que a nossa comissão está aberta para o combate ao racismo, o combate no racismo nas suas diversas versões, seja na versão institucional, seja do racismo religioso, seja do racismo que nós temos de todas as formas no combate às religiões de matriz africana, mas também contra a violência dos nossos jovens negros, contra qualquer violência, seja ela por qualquer forma de religião, seja por qualquer forma de etnia. Hoje, inclusive, nós também estaremos trabalhando, já aprovamos na comissão, também em relação aos povos indígenas, visita alguns quilombos para fazer o debate, para estar acompanhando. Estaremos também visitando as aldeias indígenas que também existem aqui no nosso Estado, já temos um diálogo nessa direção. A comissão também trata de assuntos de LGBTfobia, que também é um dos temas da nossa comissão, que nós também vamos estar trabalhando e atuando. Estaremos nessa comissão tratando de assuntos, de diversos assuntos também, de procedência nacional, que também é muito importante aqui nos nossos espaços. Quero fechar a comissão, essa audiência pública, dizendo que os objetivos foram feitos e foram muito atualizados. Agora, é colocar a mão na massa, irmos somar aqui, participar do GT, construir as atividades e vamos que vamos. Axé para quem é de Axé, Amém para quem é de Amém e para todas as outras religiões que eu não vou saber aqui pronunciar o termo. Para assuntos de Orubá tem aqui a Dolores. Mas sintam-se acolhidos e sintam acolhidos e apoiados por essa comissão. Vamos que vamos, encerramos aqui agora a comissão. Aplausos. 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 Aplausos.